Roberto Andrade, estão lá mostrando, estão levando o relatório, não é? Agradecer ao presidente Agostinho Patuz, mandou confeccionar mais mil, porque a primeira leva acabou, é uma coisa impressionante, acabou, e nós tínhamos que fazer mais mil, Ramon. Pois é, pois é. Então, dá as boas-vindas. Nós temos várias pessoas também visitando a comissão daqui, estou vendo várias pessoas ligadas ao ferroviário. Professora Ana Catarina Aleixo está ali, sobrinha do nosso ex-presidente Pedro Aleixo, e professora está aqui com Altino, várias pessoas acompanhando. Eu quero imediatamente passar a palavra ao secretário Marco Aurélio Barcelos. Muito obrigado pela sua presença e esse grande esforço que eu estou fazendo em favor de Minas Gerais. Por favor. Muito boa tarde a todos. Deputado João Leite, muito obrigado. Pela gentil saudação. E quero, naturalmente, cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Vou fazê-lo em nome da figura do deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. E, nesse mesmo diapasão, deputado, agradecer o convite que o senhor fez, o espaço que o senhor nos cedeu aqui na Assembleia, para que nós pudéssemos já não mais anunciar o plano, mas já dar vazão às atividades no âmbito do plano. Nós tivemos, na semana passada, a assinatura, finalmente, do nosso termo de cooperação com a NTF e do contrato com a Fundação Dom Cabral. Portanto, o relógio, relativamente ao plano e o trabalho dos nossos consultores, já está contando. E a iniciativa do senhor, de par e passo, nos permitir esse espaço, ela reflete a capacidade de diálogo e a franca articulação que o Poder Executivo tem com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para esse tema aqui é um dos temas, talvez um dos mais importantes da infraestrutura mineira. Nós teremos condições, por meio do investimento nas nossas ferrovias, de revisitar o desenvolvimento mineiro, seja para o transporte de carga, seja para o transporte de passageiros. E já tive condições de ressaltar a importância do plano estratégico ferroviário. Secretário Marco Aurélio, interrompendo, só para registrar a presença do líder de governo, deputado Luiz Humberto Carneiro, conosco aqui. Muito obrigado, líder. O senhor continua com a palavra, secretário. Obrigado, deputado João Leite. Faço também a minha saudação, os cumprimentos, deputado Luiz Humberto, um grande parceiro do governo, um grande parceiro do Poder Executivo aqui nesta Casa. Mas eu dizia que, em outras ocasiões, já tive condições de ressaltar a importância do plano estratégico ferroviário. E nós não podemos nunca mais sermos taxados de sonhadores. Nós teremos agora sonhos e nós teremos projetos. Essa é a finalidade, esse é o propósito que nós almejamos com base no plano estratégico ferroviário. E, evidentemente, é importante ressaltar, assinalar, asseverar o trabalho que já vinha sendo feito, quer pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, quer por diversas entidades que vêm atuando de maneira muito afetuosa e de maneira muito virtuosa nesse tema, como é o caso da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Eu não posso deixar de enaltecer e de registrar aqui a presença e o trabalho que foi feito pela sociedade na figura do nosso querido Coutinho, além de outras entidades que têm participado ativamente. Então, nós não estamos aqui reinventando a roda porque a demanda já existia. Nós não estamos aqui reinventando a roda porque várias das iniciativas, vários dos projetos, eles já vinham sendo mapeados. Mas o que nós fazemos, a partir desse momento, com o apoio da NTF, a quem eu quero agradecer gentilmente pelo patrocínio desse estudo e com a Fundação Dom Cabral, o que nós estamos fazendo é o encapsulamento, é a coordenação de todas essas frentes já iniciadas anteriormente, com o objetivo de trazer uma priorização, um portfólio concreto desses projetos e, sobretudo, nos dizer qual é o tamanho da conta, quais são os valores demandados por esses investimentos para que nós possamos endereçar as demandas por esses investimentos junto aos órgãos competentes. E, evidentemente, não podemos deixar aqui de fazer essa menção junto ao próprio governo federal no âmbito das prorrogações antecipadas. É a hora de Minas dizer, de uma vez por todas, a que veio. E é a hora definitiva do Estado de Minas Gerais ser ouvido, ser auscutado pelas autoridades federais, para que nós possamos nos valer do investimento que tem sido realizado no plano federal relativamente ao modal ferroviário. Nós não podemos perder o bonde, nós não podemos ficar para trás. E esse é o propósito do Plano Estratégico Ferroviário, que foi lançado, poucas pessoas sabem, que foi lançado em uma conversa minha com o deputado João Leite a respeito das preocupações com o bonde que ia andando, com o trem que ia passando e Minas acabando ficando para trás sem uma indicação ou indicativo forte junto às autoridades interfederativas sobre o que poderia ser feito, dentro de que cronograma nós conseguiríamos realizar os nossos anseios, os nossos desejos. Eu não vou me alongar, porque nós preparamos aqui, a bem da verdade, a apresentação dos nossos parceiros. Eu queria, se o deputado João Leite nos permitir, logo na sequência, que a NTF, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, pudesse realizar aqui a apresentação sobre o que significou o Plano Estratégico Ferroviário, bem assim a Fundação Dom Cabral, para que igualmente pudesse compartilhar conosco o que será a metodologia a ser seguida na elaboração do nosso PEF. Mas, independentemente disso, já registro aqui, deputado João Leite, que um dos principais propósitos dessa reunião de hoje já foi cumprido, que era o de galgar, de amealhar contribuições novas ou a reiteração de contribuições antigas sobre os projetos sobre os quais nós nos debruçaremos da hora avante. Então, eu fico feliz com os requerimentos, diversos requerimentos que acabávamos aqui de receber e que foram aprovados pela comissão, porque é eles que estruturaram, constituirão a base, a massa crítica, a partir da qual nós construiremos o nosso portfólio e a nossa priorização. Como uma última mensagem, Minas não tem porto. E a produção de Minas precisa alcançar os portos. Aliás, Minas Gerais precisa alcançar os portos para que nós escoemos, para que nós exportemos os nossos produtos e para que nós acessemos os produtos vindo de fora, para que Minas possa especialmente se tornar um mercado internacionalizado. Minas não tem portos. Os portos de Minas são as ferrovias. E essa é a importância da iniciativa e do esforço que nós estamos dedicando daqui em diante. Espero contar com a participação da Assembleia e de todos os atores qualificados aqui envolvidos para que, para e passo a execução das etapas do plano, nós consigamos viabilizar a sua validação, o seu aprimoramento e um consensamento sobre aquilo que vai ser a carteira de projetos que revolucionará o modal ferroviário no nosso Estado. Muito obrigado, deputado João Leite. Muito obrigado. Nós vamos ter um momento aí, uma apresentação, não é mesmo? Mas eu queria conceder a palavra a esse grande parceiro aí desta iniciativa, que é a nossa Associação Nacional de Transportadores. Ferroviários. E nós temos aqui o Eider Augusto da Silva Gomes, gerente técnico da Associação Nacional de Transportadores e Ferroviários. Leve a todos o nosso agradecimento, essa parceria com o Estado de Minas Gerais, com todas as entidades, e esse esforço na contratação aí dessa fundação tão reconhecida, tão importante que a Fundação Dom Cabral, para realizar este trabalho. Então, eu concedo a palavra e fica o agradecimento do Parlamento Mineiro a essa parceria da NTF com o Parlamento. Por favor. Ou depois... Após a fala. Boa tarde. Boa tarde, deputado João Leite. Boa tarde, secretário. Em nome dos dois, eu saúdo todos aqui presentes. Para nós da NTF também é um orgulho participar desse projeto. Reconhecemos não só a importância do plano, como a oportunidade dele. E nós planejamos aqui duas apresentações, curtas, mas uma que eu vou fazer sobre o plano, sobre as atividades que estão previstas, e outra apresentação, mais sobre a metodologia que vai ser abordada no estudo, que aí a Fundação vai fazer também. Ah, eu... Eu não posso deixar de registrar aqui, externar o pedido de desculpas do nosso diretor Fernando Paes, que, se eu não fizer isso, ele puxa a minha orelha quando eu voltar. Ele queria estar muito presente. Não quis café nem pão de queijo dessa vez. Ele perdeu, não sabe o que é que ele está perdendo. Mas ele pede desculpas. O objetivo dele é estar presente em todos os momentos, mas, devido a algumas agendas já marcadas em Brasília, ele não pôde estar aqui presente. Vou passando aqui pelo teclado e a gente vai conversando. Bom, acho que todos conhecem aqui, mas... Não, não. Mas a NTF, ela representa seis companhias ferroviárias, seis concessionárias, e com concessões aí espalhadas por todo o país. Esse é um mapa nosso. Já tem algumas obras aí que estão previstas, que estão acontecendo, e, inclusive, também as novas concessões que foram assinadas, foram assinadas recentemente. Mas, como a gente vai falar de Minas Gerais, e o nosso escopo é Minas Gerais, a gente precisa só ressaltar aí as três companhias que nós temos aqui em Minas Gerais, a MRS, a Vale e a VLI, no caso, a FCA, e nós estamos falando aí de 4.700 quilômetros de malha ferroviária. Só isso já é um um sinal, ou pelo menos uma informação que reforça a importância que a gente reconhece, que a gente dá para o plano estratégico ferroviário. E temos aí cerca de 80, 88% dos municípios estão a pelo menos 100 quilômetros de uma linha ferrovia. Então, já pegando um gancho na colocação que foi feita do transporte ferroviário, menos viagens, é mais lucrativo. Esse dado não deixa de ser importante. Por que é importante? Primeiro, porque a gente tem... Primeiro, que não é só minério de ferro que existe. Nós temos aí 29% da carga geral passando por Minas Gerais, seja a origem, seja a destino, ela passa por Minas Gerais. Nós temos a Vitória Minas movimentando mais de um milhão de passageiros e com expectativa e com previsão de dobrar esse número nos próximos anos, a partir das renovações também. Tivemos um aumento significativo no transporte de grãos depois do terminal de Uberaba, depois da construção do terminal de Uberaba. E também temos aí carga geral, quando a gente tira o minério, soja, produtos siderúrgicos, também aumentando ao longo dos últimos anos. E oportuno, porque todas essas três ferrovias estão discutindo o processo de renovação. Esse processo de renovação leva ou levará a investimentos e esses investimentos, daí a importância de a gente ter projetos, bons projetos, projetos viáveis para dar destino, para ser destino a esses investimentos. E também temos algumas pautas legislativas que estão em discussão, o próprio PLS 261 está em discussão, que traz a possibilidade do novo marco regulatório para o setor, instituindo a questão de autorização, etc., que também está ligado a algumas atividades que eu vou mostrar mais na frente, previstas para o Plano Estratégico Ferroviário. Então, nesse contexto, como já foi avisado, houve o termo de cooperação da CEINFRA com a NTF e é interessante ser termo de cooperação porque o interesse é mútuo no desenvolvimento do setor, na ampliação do setor, na análise de estudos para esse desenvolvimento, e a NTF, após análise de algumas propostas, escolheu, selecionou a Fundação Dom Cabral, não só pela sua capacidade técnica de desenvolver o trabalho, que é reconhecido, mas também pela sua participação já em Minas Gerais, pela atuação aqui em Minas Gerais, e a gente acha que isso é muito importante. então nós temos aí um desafio a estabelecer uma visão de longo prazo, onde a gente aborda um cenário horizonte para 2035, não só falando de transporte ferroviário de carga, mas transporte ferroviário de passageiros também. Diante disso, a gente tem definido no nosso acordo de cooperação e, consequentemente, no contrato com a Fundação Dom Cabral, a realização primeira de um diagnóstico do setor do transporte ferroviário em Minas Gerais e, consequentemente, um prognóstico desse transporte ferroviário até 2035, incluindo sua integração com outros modos. isso é bastante importante. Além disso, e aí o Paulo Rezende pode entrar em alguns detalhes sobre a metodologia disso, mas a gente também tem a identificação e análise de projetos tanto de carga de passageiros com potencial para ser incorporado na malha ferroviária de Minas Gerais. Já escutamos no início o requerimento para várias, para a inclusão de vários projetos, várias ideias, avaliar uma maior insensão da ferrovia no transporte de carga, cargas não cativas desse modo, tentar equilibrar um pouco mais a nossa matriz de transportes, algo que vem em conjunto com as ideias e com os projetos que a própria União também vem tocando. O compartilhamento do transporte de passageiros com o transporte de carga, analisando as janelas de tempo e seus possíveis impactos tanto na produção atual quanto na futura. Aproveitar, isso é importante também, o aproveitamento de linhas paralisadas ou consideradas inviáveis pelos concessionários, a questão de pensar isso num novo modelo regulatório, a questão das shortlines e aí faz um gancho com o que está sendo discutido no PLS de 2001 e isso está para ser saído do Senado lá com o senador Jean Paul e avaliação dos impactos dessas intervenções, não só custo-transposto como a questão ambiental, acho que o modelo que vai ser desenhado e que está previsto para ser desenhado para poder fazer simulações desse projeto, análise desses projetos vai permitir essa avaliação e daí nós teremos aí, já existe uma lista extensa, o deputado João Leite acrescentou outras e até falou assim, não tem como escapar mais, não é? E então nós teremos aí um portfólio de projetos e é interessante que esses projetos também sejam ranqueados e para isso há metodologias também já bastante disseminadas para esse ranqueamento. Aqui eu posso passar rapidamente, mas esses projetos são de conhecimento dessa comissão, fruto de um relatório dessa comissão, então tem uma relação aí de vários projetos que no mínimo esses serão avaliados, já estão surgindo outros, mas esses estão contemplados, então são diversos projetos que já estão listados para serem analisados. Opa, desculpa. Nosso cronograma de atividades prevê a realização desse estudo em 14 meses, onde a gente tem aí etapas de validação e workshops são muito importantes para a participação de todos os atores, todos os envolvidos e contar e coletar e analisar todas as contribuições, então esse é o nosso, a princípio, o cronograma que está previsto até no próprio acordo de cooperação. E, ao final de cada etapa, como eu falei, há um processo de validação em conjunto com todos os atores, através de, não só de relatórios parciais, como de workshops para fomentar a discussão, fomentar a análise e direcionar os trabalhos para os melhores resultados possíveis, que é o que nós todos desejamos. Eide, só um momento, favor, para registrar a presença do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins, e estar te vigiando por causa de Montes Claros e o Norte de Minas. Continue, Paulo. Boa tarde. Não, na verdade, acabei. Chegou? Não foi por sua causa. Não foi. Melhor se apresentar um requerimento, viu, Tadeu? Bom, gente, a NTF agradece o convite, agradece a confiança na parceria, no estabelecimento dessa parceria, e eu passo a palavra para o Paulo Rezende para ele apresentar alguns detalhes sobre a metodologia e alguns dados também que nós, como o secretário já falou, o relógio já contou e nós já estamos levantando dados, já estamos trabalhando. muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Mania de professor ficar em pé. Eu não consigo realmente falar sentado e eu gostaria de olhar para todos vocês. Gostaria de saudar o secretário, Mônica, Vânia, e pela confiança, o deputado João Leite aqui, eu saúdo em nome de todos os outros deputados. Muito obrigado. Quando nós fomos convidados a participar desse projeto, fizemos uma proposta que nós sabíamos que estávamos concorrendo com as maiores consultorias que atuam no Brasil. Quando nós recebemos a notícia de que ganhamos, principalmente por causa de uma proposta técnica que fizemos, duas alegrias nós tivemos. Obviamente, a primeira de ganhar esse projeto e também, eu não sei qual que é a mais importante, mas eu acho que vai ser a segunda de trabalhar por Minas Gerais. Então, a Fundação Dom Cabral Mineira vai trabalhar para Minas Gerais e a minha apresentação para vocês tem uma abordagem técnica, vocês me perdoem, inclusive, até pelo excesso de tecnicismo, mas eu acho que é chegada a hora de um projeto como esse ter rigor técnico, analítico e, por isso, nós agradecemos a confiança da nossa contratação. A nossa contratação, nós temos na Fundação um núcleo de infraestrutura logística e supply chain e essa contratação pelo CINFRA foi feita para esse núcleo e ela está acomodada hoje, grande parte do que eu vou mostrar para vocês, e eu queria já adiantar que o projeto, como o secretário já disse, já começou e eu diria que a análise dos dados também já começou e eu já trago os primeiros dados que é um compromisso, deputado João Leite, de nós trazermos, de nós fazermos durante esses 14 meses entregas parciais, entregas reais para que a gente possa sempre validar a quatro mãos, a seis, oito mãos, o que nós vamos propor ao final. Esses estudos, eles seguirão uma abordagem de longo prazo, então aqui nós analisaremos os projetos potenciais de transporte, passageiros e cargas sobre dois cenários, o primeiro cenário 2018, que é o cenário base, quando nós fazemos planejamento estratégico, nós temos que partir de um determinado ponto, não dá para partir do nada, porque senão vira sonho, não fica em pé. Então, o cenário nosso é 2018 e nós vamos trabalhar o médio e longo prazo com projeções de oferta e demanda até 2035. Eu tenho certeza absoluta que tanto o deputado João Leite, representando a Assembleia, quanto o secretário, não pensam em Minas Gerais para os próximos três ou quatro anos. Tem que pensar em Minas Gerais para o futuro. Quem dera se a infraestrutura brasileira fosse pensada no longo prazo. Provavelmente nós, nem Coutinho, precisaríamos de estar aqui, a não ser para festejar. Mas já que estamos, pelo menos que a gente tenha, deputado Gustavo, para as próximas gerações, alguma coisa melhor do que nós herdamos. Então, esse é o nosso objetivo. E qual é a abordagem analítica nossa? Bom, eu queria dizer que essa abordagem analítica, ela está, hoje, concentrada numa plataforma de infraestrutura, de logística de transportes que a Fundação Dom Cabral tem. É um local físico onde nós temos supercomputadores trabalhando com matrizes de origem e destino, trabalhando com softwares de última geração. Essa plataforma é considerada, hoje, a mais avançada plataforma de análise de cenários de infraestrutura da América Latina. Ela estará toda voltada para esse projeto. Então, nós temos condições de modelar a rede, e essa rede será como o Eider mesmo disse, multimodal, porque nós queremos trabalhar o conceito de corredores logísticos, onde as ferrovias, como troncos principais, são alimentadas pelas rodovias, formando um multimodalismo que, quem sabe, em Minas Gerais, como eu tenho dito, se transforme no Estado logístico do Brasil, finalmente. Porque, por vocação, já deveria ser. Nós trabalharemos matrizes de origem e destino e faremos as simulações dos horizontes e os diversos cenários. Aqui entram todos os projetos que foram, que já foram elencados e também inseridos agora. Então, deputado, fique tranquilo que a nossa metodologia permite nós perguntarmos para a rede a qualquer momento e se nós tivermos um trem de passageiros ligando tal cidade a tal cidade, imediatamente a rede nos responde. Nos responde em termos de demanda, se tem passageiro, se não tem. Ela nos responde sobre os efeitos econômicos, sociais, geração de empregos, enfim, são muitas variáveis que ela vai nos responder e, deputado, nós vamos responder para em pé ou não para. Ou seja, nós teremos condições de separar aquilo que pode ser uma realidade e aquilo que não deveríamos nem preocupar, porque, às vezes, a gente gostaria de ter coisas que são impossíveis, projetos que não param em pé. Então, nós precisamos de ter esse realismo e aí nós trabalhamos os cenários. Os cenários, como eu vou mostrar para vocês, levam em consideração diversos indicadores, produção de transporte, custo de transporte, emissão de gases de efeito estufa, nos diferentes modais, e aí nós vamos, a partir desses cenários, desses horizontes, nós vamos identificando e priorizando os gargalos, as ligações faltantes e chega-se, finalmente, num portfólio consolidado, justificado tecnicamente de projetos de cargas e passageiros. Nós, então, já iniciamos, tivemos já uma primeira reunião no CEINFRA, na segunda-feira, pela manhã, fizemos o acordo no final da semana passada e já tivemos uma reunião técnica, estamos já levantando todas as propostas, todos os, o relatório da Assembleia que nos foi mostrado agora mesmo, esses relatórios todos, esse daqui, que é uma peça rara, nós temos um, Ramon, quase levando esse daqui, não, a Mônica, aqui, a Mônica acabou de ceder esse aqui, pronto. Vamos montar a rede, vamos simular distintos cenários da rede, identificaremos, então, os projetos com potencial de inclusão nessa rede, vamos identificar a questão das short lines, que são aquelas vias que podem ser consideradas até como uma operação conjunto de carga e passageiros, aqui nós estamos falando muito de transporte metropolitano, aqui nós estamos falando de transporte entre cidades, e faremos, sim, uma estimativa de CAPEX e OPEX e os impactos nos custos logísticos, ou seja, nós daremos preço a essa história toda, e ao dar preço, nós identificaremos se esses projetos são passíveis de investimento privado, porque tem demanda justificada, ou se nós vamos ter que lutar por investimentos públicos, já que não pode não existir o interesse da iniciativa privada. E não adianta nada também nós cometermos um erro de um passado recente que cometemos no Brasil, de fazermos concessões com uma modelagem mal feita, e depois, na primeira crise econômica, as concessionárias começarem a devolver trechos para nós. É uma emenda que nós não queremos que fique pior do que o soneto. É melhor parar em pé agora, e lutarmos para, quem sabe, aquilo que é um investimento público, vamos buscar outras fontes necessárias para esse financiamento. Ou simplesmente prorrogar um pouco mais, porque nós sabemos que infraestrutura, e nós achamos, deputado, que Minas Gerais precisa começar a retomar o seu grande transporte ferroviário. É preciso de começar acelerando. Uma vez que a gente acelerar, eu tenho certeza que nós vamos criar um momento de aceleração extremamente importante, e novos investidores virão com toda certeza. Nós entregaremos, esse é um compromisso que temos com a CEINFRA e com a NTF, de, temos, no meio do caminho, cerca de seis workshops, teremos um workshop de encerramento, mas, no meio desse caminho, nós entregaremos relatórios parciais de progresso, absolutamente transparentes e disponíveis para todos os stakeholders. Não há nenhuma objeção, inclusive, para aqueles que quiserem, secretários, com a sua permissão, com a permissão da NTF, aqueles que quiserem conhecer, número um, a plataforma, onde tudo isso vai ser rodado, os supercomputadores, como que vai ser, e também a nossa metodologia. Qualquer questionamento que houver com relação a essa metodologia, nós estamos abertos para explicar para vocês, a qualquer momento, essa metodologia. Que metodologia é essa? Nós trabalhamos com um software alemão, chamado Visum, e incorporaremos também, agora, o Vizim, que são dois softwares de uma empresa de ferrovias, são de propriedade de uma empresa de ferrovias da Alemanha, lá da Alemanha, e utilizamos esses softwares para a nossa simulação. O Vizim é para, muito ligado a transporte de passageiros de curta distância, e o Visum, ele trabalha mais a carga de longa distância e o transporte de passageiros de longa distância. Nós fazemos zoneamentos hoje, então, eu vou passar para vocês agora o que nós já temos para trabalhar e já estamos trabalhando. Nós trabalhamos com 558 zonas de tráfego internas no Brasil e também trabalhamos com 19 zonas de tráfego externas, ou seja, levamos em consideração o comércio interno e o comércio externo. Para isso, então, isso tudo é georreferenciado e, nesse caso, nós, então, colocamos os nossos cenários nessas zonas de tráfego. Temos o maior banco de dados da América Latina em termos de controle de vias de transportes. Aqui estão todas as nossas principais fontes de dados. Só para vocês terem uma ideia, nós temos acesso agora à origem e destino de cargas e passageiros do Brasil inteiro. Atualizado. Por isso, 2018. Então, o que anda no Brasil formalmente será usado para analisar Minas Gerais. E o que que nós estamos falando em termos de banco de dados? Nós, hoje, temos controlados a cada 10 quilômetros nos nossos supercomputadores 195 mil quilômetros de rodovias, 19 mil e 700 quilômetros de ferrovias, 16,7 mil quilômetros de hidrovias, incluindo a cabotagem, extremamente, quero adiantar aqui, extremamente importante para Minas Gerais. Então, o nosso porto terá conexão, que são as nossas ferrovias, terão conexão com os portos. Minas Gerais, adianto para vocês, não pode servir mais de túnel, de passagem de cargas no Brasil. É preciso que haja adição de valor dentro do Estado. E vamos trabalhar com isso. 30 portos e mais o controle de 5.200 quilômetros de dutovias. Forma-se, assim, a maior rede de modelagem multimodal de transportes que a América Latina conhece e ela estará, naturalmente, a serviço desse plano. Então, deixa eu já mostrar para vocês algumas informações básicas sobre o transporte ferroviário em Minas Gerais. E aqui vocês vão perceber mais ou menos o que nós faremos. Primeiro, essa é a malha da rede ferroviária brasileira. Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa metodologia? Eu sei que a maioria aqui conhece o que na medicina é usado com muita frequência um exame de imagem chamado cateterismo. Isso daí é a nossa metodologia. Então, o que nós fazemos? Nós, é exatamente como os médicos fazem o diagnóstico dos chamados gargalos, das chamadas possibilidades de fluxo sanguíneo no nosso corpo. O que eles fazem? Eles fazem um corte numa artéria e aí injetam um contraste. Esse contraste é um iodo. O que acontece quando a gente injeta esse contraste? ele vai iluminando o caminho do sangue. E ao fazer isso, ele aponta imediatamente onde é que o sangue está correndo bem, onde é que existe possibilidade de correr o sangue melhor e onde está tendo bloqueio. Então, basicamente, essa é a nossa metodologia. E aí vem a primeira pergunta. Qual é o contraste que vocês usam? O que a gente quiser. Custo de transporte. é um contraste. Então, se nós abrirmos as veias de Minas Gerais e falarmos qual é o menor caminho para custo de transporte, o que vai acontecer? A carga vai procurando o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para a menor emissão de gases de efeito estufa? Aquilo vai procurando. Ou seja, é assim que funciona a nossa modelagem. então nós vamos perguntar e se nós tivermos deputado um trem de passageiros ou um contorno ferroviário na região de Montes Claros? Nós vamos aplicar esse cenário. E se o que vai acontecer? Imediatamente essa rede que está ali junto com outras redes que nós quisermos de rodovias, por exemplo, ela vai responder para nós de maneira georreferenciada o que está acontecendo. A partir dali nós tomamos a decisão. Tem demanda? Tem. Não tem demanda? Então, o que vai acontecer? E qual o investimento que nós vamos precisar? Então, ali está Minas Gerais no contexto das ferrovias brasileiras. eu quero lembrar para vocês que aquilo não são simples traços. Aquilo tem milhares, eu diria milhões de informações por trás de cada um daqueles traços. Então, o que vai acontecer? Essa é a malha atual do Brasil com foco em Minas Gerais. Então, vocês vão ver que o vermelhinho é Minas. comecem a imaginar uma situação que nós vamos debater com vocês ao longo desses 14 meses. Olha o que São Paulo faz com Minas Gerais. Então, se vocês observarem, a carga do Centro-Oeste, o caminho dela começa a descer e vai na direção de Santos e Paranaguá. É por isso que nós temos dificuldade de captar as cargas do granel agrícola, porque o granel agrícola precisa de volume, assim como o aço precisa de volume, assim como o minério precisa de volume. Então, nós vamos fazer essas análises e aqui eu trago para vocês alguns números. o Brasil gera hoje cerca de 569 milhões de toneladas úteis, que são toneladas que vão entrar nas ferrovias. Elas vão se transformar em TKU, que são tonelada quilômetro útil. Então, o TKU é a produção, é o que é a demanda e o TKU aquilo que vai andar. Então, vejam que o TKU do Brasil é 407 e Minas Gerais tem 151 desse grande TKU ferroviário. Ou seja, nós temos mais, nós representamos mais de um terço das ferrovias brasileiras. daí a importância desse projeto. Mas tem uma questão. A nossa distância média, as nossas ferrovias andam 547 quilômetros, enquanto as ferrovias brasileiras andam 715. Quando a gente olha isso, a ferrovia precisa de carga e precisa de distância. Então, tem alguém roubando a nossa carga aqui. porque nós estamos andando menos que o Brasil. Por que que no resto do Brasil anda-se mais de ferrovia e Minas não anda? Se nós temos cargas. Vamos tentar responder isso. Minas Gerais tem, então, com o minério de ferro, ela produz, para entrar nas ferrovias, ou com possibilidade que já entra na ferrovia, 276 milhões de TUs. 85,4% minério de ferro. E se nós somarmos o minério de ferro com todos os outros produtos da cadeia produtiva do minério de ferro, nós chegamos a cerca de 94%. Ou seja, 94% das ferrovias de Minas Gerais estão concentradas na cadeia produtiva do minério de ferro. Não é novidade para ninguém, é uma questão óbvia, mas está sendo mostrado agora em números. Quando nós tiramos o minério de ferro, vejam os potenciais que nós temos, 94%. Vejam os potenciais, quando nós tiramos minério de ferro, a nossa produção cai de 276 para 40,5. mas isso é negativo, vamos sempre olhar pelo lado positivo, que esse plano tem que ser olhado pelo lado positivo, não pode ser olhado no sentido do copo vazio, não, ele vai ter que ser olhado sobre o que nós podemos fazer para melhorar. É tirar minério de ferro de ferrovia? Jamais, porque se tirar, olha o resultado na economia, é somar outras cargas, a questão nossa é que nós estamos com todos os ovos concentrados numa cesta só. Quando nós tiramos o minério de ferro, nós temos um potencial de 21,7% para o granel agrícola, então podemos explorar para soja, 18,4% da carga geral, o milho com 5,8%, o próprio carvão mineral com 9,4%, enfim, então nós temos aqui outros produtos a carga geral, eu vou mostrar isso melhor para vocês, ou seja, olhando pelo lado positivo, é possível, nós temos condições de tirar um pouco a responsabilidade, vamos dizer assim, de justificar as ferrovias e minas somente com minério de ferro, podemos diversificar, isso é basicamente uma representação, vejam só, com minério de ferro, nós temos então, deputado, 80,4%, se a gente somar todos os outros produtos, nós vamos chegar em 94% nessa cadeia produtiva do minério. Nós não podemos falar que temos uma matriz de transporte ferroviária diversificada, isso é um fato, quando nós tiramos o minério de ferro, nós temos então a soja em grãos, os produtos siderúrgicos, o milho em grãos, o próprio carvão mineral, e se nós formos subindo um pouquinho, nós vamos chegar com alguns potenciais ligados à carga geral, ao farelo de soja, a própria bauxita, o cloreto de potássio, e assim sucessivamente. Por que eu estou dando ênfase a essas cargas? Porque são cargas típicas de ferrovias. Luiz Humberto está procurando basalto. Oi? Basalto. Ele está em outros produtos minerais. Ainda está usando um fertilizante. Pronto. Vamos conferir Ramon Silvio. O Ramon vai conferir o... O Ramonzinho é aquele que... Ele já mexeu com a BH Trans, então, quem já mexeu com a BH Trans, não tem problema nenhum de estresse, é só julgar para ele que ele responde. Para quem teve o nosso amigo Luciano Medrado vigiando ele sempre, você já viu que... Ele é a parte que aguenta o estresse, viu, deputado? Pode ir. Apresentando a vocês, o Ramon é o meu braço direito lá na fundação, direito, esquerdo, aí vai... Vejam vocês, aqui está uma situação que mostra como que nós podemos melhorar, mas ela é um pouco grave na demanda. O farelo de soja, quando ele entra na ferrovia, ele anda 1.326 quilômetros, ou seja, ele rentabiliza a ferrovia. Se nós olharmos o minério de ferro, 515, ou seja, ele sai da mina e vai para o porto, ele sai da mina e vai para o porto, isso daí provoca um eixo que a gente chama que tem um efeito túnel, que ele é origem e destino sempre. É assim que ele se comporta, é natural, não tem como mudar, mas é preciso da gente aumentar as distâncias de transporte em Minas Gerais pelo modal ferroviário. Como é que a gente faz isso? A gente atinge regiões onde a ferrovia não está. Então, com isso, a gente vai aumentando o TKU. Agora, vejam vocês, o deputado João Leite citou, eu queria trazer um dado que nos preocupa bastante, que é cargas com origem em Minas Gerais. Tudo isso, eu estou falando do transporte ferroviário. Cargas com origem em Minas Gerais. Minas Gerais origina 6,3% das cargas, vai para ela mesma, de Minas para Minas. Com origem em Minas Gerais e vai para outro estado da federação, 89,9%. Outros estados da federação tem como destino Minas Gerais 3%. Então, o que acontece é que isso com minério de ferro, quando a gente vai para sem o minério de ferro, Minas Gerais entrega para ela mesma 11,5%, mas ela manda para fora 62,2%. Ou seja, Minas Gerais exporta transporte ferroviário. Esse é o nosso, essa é o que essa matriz nos mostra. Quando nós olhamos um pouco para a distribuição percentual do sentido desses fluxos, nós vamos ver que Minas Gerais exporta para outras unidades da federação 92,1% do sentido do TKU. O 89,9% é o TU. Então, isso quer dizer que a nossa distância média de transportes aqui em Minas Gerais está menor do que a média geral. Então, ou seja, além de exportarmos, andamos pouco de ferrovia, porque geralmente levamos de uma origem a um porto e pronto. Esse é o sem o minério de ferro. Continuamos exportando também com uma distância também menor nos fluxos. E aqui as três ferrovias e empresas que operam em Minas Gerais. Nós temos três grandes empresas, sendo que a estrada de ferro Vitória-Minas é responsável por 45% da nossa tonelada útil, a MRS por 44% e nós olhamos a FCA com 11%. Na produção isso rebate. E aqui nós temos que a empresa em Minas Gerais que anda mais com as suas ferrovias é a Ferrovia Centro-Atlântica. por ter uma malha maior. Talvez nós possamos aqui começar a analisar os potenciais que a própria Ferrovia Centro-Atlântica tem de diversificação das suas cargas. Por quê? Porque a MRS tem concentrado o tramo sul da nossa ferrovia que liga Minas Gerais a Sepetiba no Rio de Janeiro. Pois não? Coutinho Coutinho desculpe Faria usa o microfone por favor usa só desculpe não queria interrompê-lo mas como o senhor passou a palavra é que aí que vem a questão dos critérios a MRS tem até menos quilometragem mas ela tem nada mais nada menos que o filé Mignon de Car que passageira no Brasil Belo Horizonte Rio São Paulo por eixo e a Ferrovia Vitória Minas o eixo do Espírito Santo são grande concentração nesses dois eixos de grande demanda ao passo que a Ferrovia Centro-Atlântica tem uma diversificação de rede uma dificuldade de captação de cargas nós estamos terminando já deputado aqui é o que nós estamos perdendo então carga geral a carga geral é a carga industrializada são os manufaturados multicárguas manufaturados industrializados ali é onde elas são produzidas as áreas de azul são as áreas que a gente chama de mapas de calor vocês vão ver esses mapas de calor o tempo inteiro nesse projeto ali então nós temos um grande corredor de carga geral saindo do norte de goiá sul de tocantins sul da bahia sul de tocantins na direção de são paulo nós temos a bahia na direção do espírito santo contornando minas gerais e a única área que nós temos de grande concentração de carga geral é a região metropolitana de belo horizonte ou seja a carga de maior valor agregado e peso bruto menor contorna minas gerais isso é aquele aquele mapa mostra quando nós vamos para granéis sólidos agrícolas eu queria mostrar para vocês a possibilidade que temos minas gerais não capta o granel agrícola ele desce para São Paulo então vejam que o potencial que nós temos no noroeste de minas região triângulo mineiro de captação de cargas e eu diria que pela modelagem que nós temos que é um modelo gravitacional que ela atrai o melhor caminho da carga se hoje nós tivéssemos um grande corredor ferroviário ligando o centro oeste ao espírito santo nós captaríamos grande carga grande parte dessas cargas com o ramal ferroviário descendo inclusive da região do noroeste de minas na direção do triângulo mineiro hoje São Paulo capta tudo outro corredor para São Paulo pois não vamos sim granéis sólidos não agrícolas aquilo ali é o quadrilátero ferrífero sendo mostrado essa região toda e é onde realmente nós captamos grande volume das nossas cargas mas deixamos de captar outras cargas e finalmente granéis líquidos a soja está aqui deputado a soja está cá cá em cima essa é a soja que nós poderíamos captar e os granéis líquidos que esse sim não eu é porque não passa é o mapa é carregado demora um pouco isso então é porque vejam vocês nós não captamos inclusive o álcool produzido em outros estados inclusive em Minas Gerais não trazemos também levamos esse álcool todo para São Paulo levamos o açúcar para São Paulo e as matrizes de origem e destino mostram isso então eu queria agradecer e pedir desculpa pela mais alentada alongada apresentação mas vocês viram que vários já quiseram fazer as suas observações e por favor façam o tempo inteiro para a gente que a gente tem condição de simular o que nós vamos entregar nós vamos entregar possibilidades e naturalmente a tomada de decisão será da sem infra junto com a Assembleia a gente conta muito com isso muito obrigado muito obrigado professor comentava com o secretário Marco Aurélio aqui com meus companheiros deputados a quantidade de dados que eles já levantaram e dados fundamentais importantes o jogo nem começou ainda e a bola já está rolando com força eu vou passar a palavra pela ordem ao deputado coronel Sandro senhor presidente deputado João Leite obrigado pela oportunidade parabéns pelo seu esforço a favor das ferrovias aqui em Minas Gerais ser reconhecido por todos quero cumprimentar aqui nosso secretário de estado e os adjuntos que estão presentes professores da fundação Dom Cabral e os deputados aqui da casa nosso líder Tadeu Raul Belém quero começar dizendo para todos que estão aqui que uma boa parte da minha vida eu passei a bordo de um trem sabe presidente trem de ferro 100% de ferro da estrada de ferro Vitória Minas dos 14 aos 17 anos eu estudava naquela oportunidade chamava-se Escola Agrotécnica Federal de Colatina hoje é o Instituto Federal no Espírito Santo então eu pegava o trem ali em Galiléia e chegava lá então era no mínimo duas ou três viagens por mês e e assim nasceu a nossa paixão pela ferrovia todos têm são muito saudosistas em relação a isso e na minha região especialmente governador Valadares a cidade é cortada ao meio pelos trilhos da estrada de ferro Vitória Minas e no momento atual é um grande incômodo embora a gente reconheça a importância mas ué a cidade essa esse contorno já foi feito no passado uma vez que é que o trilho saiu da rua prudente de Moraes e avançou para quase o fim da avenida Minas Gerais e a cidade cresceu naquele naquele entorno naturalmente então assim é a suspensão do pó de minério é o barulho a poluição sonora e há muito anseio-se e é pleiteado e esse pleito era feito sempre a Vale ou a Estrada de Ferro Vitória Minas diretamente para que o contorno acontecesse e que aqueles trilhos fossem utilizados para o transporte urbano que seria muito interessante para a cidade de Governador Valadares segundo dados disponíveis que o presidente me repassou o município todo são 64 quilômetros cortados perspassados pela ferrovia e observando aqui o relatório eu ligo alguma coisa mas eu vou ler com mais atenção no relatório final da Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras muito bem feito parabéns a toda a comissão que cuidou dele e aqui infelizmente não consta não consta a construção do contorno ferroviário estão aqui contemplados a região metropolitana de Belo Horizonte Montes Claros e Juiz de Fora não é uma crítica não eu acredito que então está bom eu realmente estou bravo aqui e o que a gente gostaria de reivindicar é que fosse considerada que fossem considerados essas duas possibilidades lá em Governador Valadares embora não conste que no relatório é o contorno e também a utilização dos trilhos para o transporte de passageiros urbanos a gente tem tem notícias de que está já sendo apreciado lá no Tribunal de Contas da União e para antecipação dessas concessões que carecendo de uma aprovação e que pelas contrapartidas e que é uma necessidade atual porque eu sou do tempo que eu viajava no trem e aqueles que sabem do que eu estou falando naquela oportunidade lá nós tínhamos duas linhas dois pares vindo e voltando Vitória-Belo Horizonte Belo Horizonte-Vitória e tinha tinha o trem o próprio trem era de segunda e de primeira ainda era daquele tempo hoje já está melhor hoje está fechado está climatizado não aquilo ali era na minha época que eu rodava naquele trem de passageiro era pó de minério na cara mesmo com muita energia sabe e que era uma festa para a gente então por exemplo muito se discutiu e se falou ao longo de alguns anos que não havia demanda de passageiros a justificar que tivessem dois pares e foram desativados então nós tínhamos o Rápido e o Expresso que era assim o nome que a gente chamava não sei nem se era oficial da da Estrada de Ferro e depois ficou um só hoje tem um vindo e outro voltando no mesmo dia transportam um milhão e cem mil passageiros são os números do ano passado que eu vi aqui mas tem demanda para mais porque não se consegue não acha passagem com menos de dez dias de antecedência não vai encontrar e que há essa inscrição lá nos relatórios que estão sendo avaliados da possibilidade de dobrar nós temos dois pares a partir de um determinado momento não tem data definida mas que isso fosse reforçado e que nas férias também poderiam ser três pares porque tem muita demanda hoje para viagem e é uma viagem segura porque eu não tenho notícias de acidentes eventualmente em uma passagem em nível mal sinalizada ou descuidado acontece um atropelamento mas é em termos estatísticos é insignificante em termos estatísticos em valor de vida é claro que toda vida perdida é uma tristeza para a gente e que encontra você pega 381 isso aqui é acidente a toda hora e não é de agora não quando eu comandava a região da polícia militar em Teoflotone então eu vim a Belo Horizonte de carro pelo menos duas ou três vezes ao mês em todas praticamente eu tinha que parar para prestar socorro para sinalizar para ajudar a desobstruir a via de acidentes aqui na BR-381 que eu acho que vai minimizar um pouco agora que está sendo duplicada e ferrovia no transporte passageiro não tem não tem acidente eu não tenho notícia de um trem colidindo com outro é muito seguro fala que o avião é muito seguro mas quanto mais você anda mais aumenta a probabilidade então assim reforçando aqui essa solicitação para que mesmo não estando aqui no relatório final que se considerem essas duas possibilidades em relação ao pleito lá de governador Valadares a questão lá do TCU aguardar a aprovação para que haja essa antecipação da renovação da concessão e aí a gente pode otimizar esse transporte de passageiro que é muito importante para a região e foi aprovado um requerimento aqui que viu presidente lá em Teoflotone o pessoal chora quando a gente fala da estrada de ferro Bahia e Minas eu sempre cito quando eu fui a primeira vez em Novo Cruzeiro eles me contaram a história que quando houve a desativação em 1966 não havia ligação de rodovia de estrada de Novo Cruzeiro para outros lugares não eles tiveram que construir no peito após a desativação então assim tem um saudosismo a gente sabe que tudo passa pela análise também da viabilidade econômica do traçado mas aquela região especificamente do vale do Mucuri e a ligação que era feita até o vale do Jequitinhonha passando por Araçóaí para chegar ao porto eu não sei qual que é a alternativa mas temos que encontrar uma alternativa de modal de transporte para o vale do Jequitinhonha porque senão vão passar lá mais 200 anos sendo enganados como foram nos últimos 200 anos e o desenvolvimento não chega àquela região embora parte dela esteja incluída na área da Sudene mas não tem jeito é o que eu sempre digo qualquer empresário que vá levar o seu empreendimento que cogite a possibilidade de abrir uma empresa a primeira coisa que ele olha é o meu avião pousa não pousa não tem então não vai como é que são as ferrovias a rodovia que é o que nós temos no momento lastimáveis o ideal seria ferrovia então dito isso são essas as minhas considerações e os pleitos que eu tenho a deixar aqui para atender especificamente essa região do vale do Rio Doce com essas possibilidades a serem consideradas no nosso plano estratégico ferroviário que a fundação está cuidando muito bem pelo que eu vi aqui da apresentação e presidente temos que encontrar uma alternativa vale do Mucuri e vale do Jequitinhonha está certo é isso muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui nós vamos retomar não é coronel ainda mais sob o seu comando o líder de governo deputado Luiz Humberto Carneiro tem a palavra que honra presidente queria saudá-lo da mesma forma nosso presidente Marco Aurélio a Mônica essa equipe fantástica da Secretaria de Obras saudar aqui a fundação Dom Cabral e os que estão aqui presentes hoje vou comentar também o Roberto Andrade nosso Tadeuzinho aqui nosso grande secretário aqui o Raul Belém o Coronel Sandro enfim a todos que aqui estão presentes o João as minhas primeiras palavras são até para lhe parabenizar o João foi aquele aquele companheiro aqui da casa que ao lado do Roberto Andrade acreditaram nesse projeto acreditaram que a ferrovia podia e é sem dúvida nenhuma alternativa principal diria que para o transporte em Minas Gerais e aqui João tanto que esse João lutou eu sou testemunha disso quanto ele lutou e às vezes não conseguia por parte do governo apoio nenhum e agora encontrou esse grande aliado que é o Marco Aurélio esse parceiro aí de primeira pela sua competência pela sua por acreditar acreditar em Minas Gerais como ele mesmo disse não é Marco Aurélio você não está aqui à toa porque você acredita mesmo no estado acredita que a gente tem muita coisa para fazer aqui e hoje João eu acho que a gente está eu estou participando dessa reunião e o que eu vi aqui hoje já um pouco que vi mas com muito significado inclusive nas palavras aqui do professor Paulo de Tarso a gente volta a acreditar e acha que esse estado tem condições sim de sair nós temos que brigar mas só que nós temos que estar muito unidos até com os investimentos na área federal que precisam chegar até aqui Marco Aurélio eu sou testemunha da sua luta da sua corrida junto a Brasília para tentar eu vi da bancada federal também essa semana mesmo aqui na casa empenhados nos investimentos que precisam chegar até Minas Gerais até comemorando que dessa vez tiveram investimento maior que os outros estados então eu acho que o momento é esse e o João tinha razão quando ele comprou essa briga eu acho que o caminho é esse eu estou aqui ao lado do Raulzinho que é de Araguari e ele também a ferrovia passa dentro da cidade e lá nós temos a felicidade de ter uma VLI lá e no 50 próximo a Uberaba também outro e a gente sabe o quanto isso é importante para o escoamento da produção agrícola eu sou um produtor rural também além de eu estou na política mas na verdade eu sou erroceiro mesmo eu sou produtor rural e a gente sabe do potencial nesse levantamento professor Paulo eu queria que é isso mesmo nós temos que fazer nós temos que ter dados na mão se não tiver dados não tiver projeto não tiver argumento nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum e o Triângulo Mineiro é uma região que eu conheço bem comentava aqui com o Raulzinho lá nós temos o café nós temos o açúcar nós temos a soja nós temos o milho nós temos a a segunda maior planta do mundo que é a da Cargill que está lá em Uberlândia a segunda maior planta da Sadia que está lá também na região em Uberlândia a Araguari agora inaugurando um projeto lá de 5 bilhões que é o da Duratex que também podemos estar fazendo esse transporte para todo lugar o Cobalto que está lá com o maior sucesso danado para a gente estar também podendo levar isso para todo lugar a gente sabe que o preço é muito barato mas o transporte é que encarece e inviabiliza às vezes nas regiões mais longínquas para a gente poder estar usando então eu acho que esses dados nós precisamos de realmente fazer esse levantamento todo que o potencial de Minas e o potencial do Triângulo em especial com Alto Paranaíba é muito grande no que se refere à agricultura e à pecuária da mesma forma que aqui nessa região central a gente vê o minério e tudo então eu acho que dá para conciliar tranquilamente as duas partes mas para que a gente possa ter aí um transporte não só de qualidade mas um transporte muito mais barato que também ajuda né Marco Aurélio a manutenção das nossas rodovias e tudo porque nós vamos tirar os caminhões que acabam que estragam tudo então eu queria aqui Marco Aurélio te agradecer também imensamente imensamente o apoio que você está dando a essa casa através das discussões da gente estar buscando alternativas e eu sei que o caminho não tem outro é esse caminho mesmo desse levantamento fico feliz da Fundação Dom Cabral está participando disso porque já apresenta os números os dados aí nesse rápido espaço de tempo e gostei professor Paulo quando o senhor coloca como referencial 2018 que a gente tem que ter um referencial mesmo comparativo para saber se a gente está melhorando piorando aonde nós vamos chegar mas fica aqui meu presidente eu sempre me curvo ao João porque o João onde ele põe a mão dá certo e é um parceiro um companheiro de primeira nossa aqui e hoje João eu saio daqui mais feliz do que eu já estava porque eu estou vendo que Minas o meu Triângulo Mineiro enfim o Brasil nós vamos ter uma saída melhor principalmente nesse setor que é tão importante que é o setor ferroviário que a gente precisa mesmo estar dando esse apoio obrigado por tudo Marcarello mais uma vez obrigado não é só vossa excelência que se curva ao deputado João Leite não todos nós eu passo a palavra ao deputado Roberto Andrade meu caro presidente João Leite secretário Marco Aurélio Gustavo Mitter companheiros deputados senhoras e senhores bom em primeiro lugar dizer que o João tem brilhantemente e pegou essa bandeira das ferrovias em Minas e nós somos seus seguidores viu João nós estamos te acompanhando e esse projeto isso que está sendo hoje coroado aqui com a presença da fundação Dom Cabral da associação Marco Aurélio já não tinha nos trago e na época eu dei até o exemplo do bilhete da loteria que nós precisamos de um projeto nós precisamos ir em Brasília pedir o dinheiro esse dinheiro é nosso mas o que vocês vão fazer com o dinheiro é igual aí eu falei na época é igual bilhete de loteria você só vai ganhar se você julgar se você comprar mas o que vocês querem não está aqui o projeto das ferrovias de Minas Gerais então esse é um passo muito importante da gente quando chegar a Brasília com o nosso projetinho de barra de braço não é João junto com o nosso secretário Marco Aurélio Minas Gerais tem um projeto a gente sabe apesar dos nossos amigos da região de Viçosa com biciclotrem não é João esse pessoal é tão apaixonado tem que ter uma turma lá que agora colocou uma bicicleta para andar nas ferrovias está juntando gente é um negócio bonito o pessoal é apaixonado mas a gente realmente precisa de ter um projeto a longo prazo de um projeto de ferrovia o Brasil andou na contramão dos outros países você tem toda a Europa ligada por ferrovia nós tivemos aqui o pessoal da Alemanha a Alemanha é o maior exportador de café do mundo depois do Brasil pela infraestrutura ferroviária que ela tem ela compra não sei quantos mil sacas de café pela estrutura ferroviária ela exporta aquele café para a Europa toda não é que ela beneficia uma parte a beneficia e hoje nós estamos vivendo sob o comando do governador Zemer de melhorar o ambiente de negócios no nosso estado não só na questão de burocracia da questão tributária que está sendo toda trabalhada mas na questão da infraestrutura e eu acho prioridade fundamental que a gente tenha uma infraestrutura de estrada e principalmente de ferrovia e está sendo muito bem conduzida e o nosso bilhete de toteria nós vamos ter ele para poder ser premiado lá na frente e estamos juntos João parabéns pelo seu trabalho junto aqui com o Gustavo Mito e toda a comissão e o contorno lá de governador Valadares Viçosa na época foi comemorada quando tiraram eu não era nascido ainda mas tem as fotos Arthur Bernardes era presidente da república foi comemorado quando tiraram a estação ferroviária da roça para levar para o centro da cidade então era importante até a estação ferroviária no centro da cidade aí a tubernade chegou de trem lá o trem presidencial e hoje eles querem já tirar quem sabe hoje essa ferrovia no centro da cidade ela vai ter uma outra utilidade parabéns João obrigado Marco Aurelio por ter abraçado essa causa com tanto empenho pelo reconhecimento e através também do nosso governador Romeu Zema de também ter disponibilizado a nossa secretaria e também a fundação Dom Cabral e a associação por ser nossos parceiros nesse trabalho muito obrigado como todos podemos ver o momento é único para o segmento ferroviário de transporte passageiros ou turísticos eu vou pedir licença João eu estou com o pessoal de Itaiandu que amanhã nós temos uma reunião justamente para tratar do trem turístico de Itaiandu parece que a Vânia já confirmou a presença eu acho que vai ser um momento importante porque lá nós temos uma estação ferroviária turística ligando Soledade a São Lourenço o próximo trecho deve ser inaugurado breve que até São Sebastião vindo de São Paulo nós já temos de cruzeiro praticamente a Passa 4 e tem 3 estações que as 3 juntas somam-se aí 20 e poucos quilômetros que não é uma distância tão longa e que se a gente consegue de alguma maneira viabilizar serão 7 municípios com trem turístico e no centro desses municípios São Lourenço que é uma cidade com um apelo turístico muito grande então acho que nós vamos caminhando né se Deus quiser eu acho que exatamente eu acho que é isso se a cada ano nós conseguimos aí alguns quilômetros em algumas devagar nós chegamos nós voltamos no tempo há 100 anos não dá para entender né como é que nós vamos ao invés de avançar nós vamos estar voltando no tempo o que de toda maneira vai ser muito bom então eu agradeço a presença de vocês vão me ausentar porque o pessoal já está me aguardando já tem mais de uma hora vou passar a palavra ao deputado Raul Belém ou Raul Belém depois o deputado Tadil e assume a vossa cadeira deputado João Leite obrigado deputado Gustavo Mitre vice-presidente da comissão pró-ferrovias cumprimento os demais colegas na pessoa do deputado João Leite nosso presidente que tem feito um belíssimo trabalho à frente dessa comissão que é uma comissão extremamente importante para o nosso estado e tem identificado no momento certo a possibilidade de que esse desenvolvimento ferroviário possa trazer o devido benefício ao estado de Minas Gerais que nos é de direito pela nossa condição extremamente favorável e estruturada podemos nos estruturar muito mais mas Minas já é muito bem estruturada em relação à questão ferroviária quero cumprimentar o secretário Marco Aurélio Barcelos a sua equipe quero dizer da importância dessa sensibilidade do governo do estado com o tema e que nós temos encontrado aí uma parceria muito forte para poder desenvolver aí em várias através de várias mãos esse plano quero cumprimentar a fundação Dom Cabral e todos os professores os profissionais que estão presentes e desde já dizer que nós estamos assim a inteira disposição para que vocês tenham apesar de toda a capacidade que já é peculiar do trabalho da Dom Cabral nós estamos à disposição com o nosso pequeno conhecimento para poder auxiliá-los eu tenho uma característica um adjetivo que o João sempre brinca comigo eu acho que é o que tem sido mais utilizado aqui nessa casa que é fazer parte da cidade onde tem o maior entroncamento ferroviário da América Latina tem muita gente tem muita gente brigando por isso não é João? tem gente que briga comigo por causa disso eu estou sempre falando que a Araguaria é maior que a Araguaria é o mais importante está aqui o doutor Coutinho que amigo de longa data que também peleja muito pela causa tem é um conhecimento vasto aí a gente está sempre sonhando alto e eu acredito que chegou o momento desses sonhos começarem a se tornar realidade a gente vê que existe um ambiente muito favorável a coisa de fato começa a tomar corpo e eu acredito que sem sombra de dúvidas essa equipe toda aqui dará uma contribuição muito grande para o estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Raul Belen amanhã nós temos duas audiências tem uma audiência sobre Divinópolis e outra sobre Itanhandu a comissão trabalhará amanhã às 9h30 e eu queria solicitar os nossos consultores da assembleia professor Humberto professor Felipe Márcio para disponibilizar todas as notas tecgráficas para a fundação Dom Cabral para o trabalho do professor Paulo e do Ramon então todos os nossos tecgráficos tudo que foi anotado nós vamos encaminhar tudo para a fundação Dom Cabral para ter essas informações o deputado coronel Sandro pede para dizer para o o nosso conterrâneo de quem que era o presidente Arthur Bernardes que a solicitação dele é que a carga passe fora de Valadares e a linha que está dentro de Valadares fica para passageiros ele quer a linha e quer a estação dentro de Valadares para passageiros ele está cobrando de mim de você que nós esquecemos Valadares mesmo mas nós lutamos para o trem noturno está tudo previsto muito bem deputado Tadeu Martins Leite tem a palavra agora nós vamos para o norte de Minas boa tarde a todos boa tarde quase boa noite já a todos e a todas cumprimentar de forma muito especial nosso presidente dessa comissão deputado João Leite que é uma referência para todos nós aqui nessa casa que como o deputado líder Luiz Humberto falou todas as pautas que ele abraça de fato felizmente seguem em frente e eu quero aqui amigo João primeiro dizer que eu estou entusiasmado com essa comissão com essa pauta com essa discussão porque eu não tenho dúvida nenhuma que parte ou que o desenvolvimento do nosso estado passa em especial pelo modal ferroviário também é o que nós estamos discutindo aqui comentar o nosso secretário de infraestrutura do estado secretário Marco Aurélio como já falaram aqui vem fazendo um importante e ótimo trabalho à frente da pasta que está uma equipe competente parabéns lá pelo trabalho que vem fazendo comentar os meus colegas aqui companheiros deputado Arro Belen deputado Corenel Sandro amigo deputado Roberto Andrade enfim comentar todos aqui presentes nessa audiência pública a fundação Dom Cabral de forma especial também parabenizar já pela primeira já apresentação né isso é quase que um rascunho mas muito bem feito já apenas o rascunho eu quero ver eu estou ansioso para ver o projeto final que nós teremos aí essa possibilidade olha aqui de forma muito breve caro presidente como os outros fizeram não poderia deixar também de barganhar um pouco para a região de onde nós fazemos parte que é do norte de Minas dizer que como todos aqui já sabem há 100 anos nós temos lá a rede ferroviária passando pelo norte de Minas e talvez talvez por conta da rede ferroviária que o norte de Minas foi colocado no cenário nacional né cidades como Janaúba Capitão Enés existem hoje graças por exemplo a ferrovia a maioria das cidades daquela nossa região e infelizmente como nós dizemos aqui hoje neste momento muito pouco hoje subutilizada daquela região e eu não posso dizer não posso me esquecer nesse momento que hoje norte de Minas secretário caros colegas que estão como muitos sabem nós temos hoje o principal e maior perímetro irrigado da América Latina que é o projeto Jaiba ao lado do projeto Jaiba nós temos o projeto Grutuba que temos aí outra grande parte também irrigada então eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que o modal ferroviário comece através desse plano que inicia nesse momento e depois as grandes discussões que nós temos que fazer com o governo federal obviamente essa comissão toma a frente disso eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos transformar aquela região a partir do momento que a produção agrícola possa utilizar o modal ferroviário nós sabemos aqui dos custos nós sabemos que abaixa em torno de 90% o custo do rodoviário para o ferroviário e hoje os produtores do projeto Jaiba os produtores do Norte de Minas sofrem obviamente com esse frete com esse custo elevado então eu não tenho dúvida que não só o desenvolvimento da nosso estado mas em especial puxando um pouco aqui a sardinha para a minha região do Norte de Minas passa muito pelo modal ferroviário e claro depois nos discutimos um pouco mais para frente a integração rodoferroviária que também é importantíssima para toda a região para todo o estado de Minas Gerais quero aqui amigo deputado João Leite e fiquei interessado na apresentação porque se demonstrou ali houve uma divergência mas se demonstrou ali que a maior distância de média percorrida é da FCA que obviamente passa lá na nossa região mas infelizmente mal aproveitada porque hoje a carga que é utilizada por ela é muito pouco e quero aqui então deixar esse pleito quero aqui deixar essa defesa quero aqui deixar essa demonstrar essa necessidade da nossa região que eu não tenho dúvida que a nossa região vai explodir vai crescer demais que o projeto de Jaiba vai se duplicar não tenho dúvida nenhum já é o maior da América Latina mas pode duplicar se nós começarmos a defender e conseguir colocar nesse plano a necessidade de nós reforçarmos aquele modal ferroviário da FCA é a minha contribuição caro presidente me coloca à disposição coloca ao lado dessa batalha e nós sabemos que esse é um primeiro passo é um primeiro momento que é a construção desse plano sem projeto nós não chegamos em lugar nenhum mas depois e aí nós precisaremos sim não só dessa comissão não só dessa casa mas do governo do estado e aí uma uma comoção talvez de todo o estado para que a gente consiga envolver cada vez mais e garantir no governo federal os investimentos necessários para o estado de Minas Gerais nesse setor obrigado presidente obrigado nosso primeiro secretário o jovem deputado Tadeu demonstra o conhecimento e a luta dele pelo norte de Minas e eu concordo plenamente a produção do norte de Minas tem que ser escoada e está muito próximo o Porto de Salvador e depois Montes Claros hoje está de alguma forma apresentando no setor de medicamentos um avanço importante e não é possível termos essas distâncias rodoviárias e o custo já que hoje a rodovia que liga Montes Claros a Belo Horizonte está pedagiada também o custo aumenta e a linha férrea subutilizada é um negócio impressionante e uma preocupação o secretário Marco Aurélio tem um pedido de uma empresa chinesa para fazer um mineroduto de Grão Mogol a Ilhéus eu fico pensando Ramon tirar água do norte de Minas será que nós vamos deixar o mineroduto nós queremos uma ferrovia eles podem fazer a ferrovia de Grão Mogol a Ilhéus que nós queremos tem a palavra essa grande liderança de Minas Gerais nosso querido professor Coutinho vice-presidente de relações institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros é se eu não saber grande liderança grande liderança isso é bondade sua viu deputado pelo menos vontade de crescer juntando esforços pelo progresso das ferrovias a gente tem viu deputado e pode ter certeza que nós nos baseamos muito na sua liderança viu quando não vou demorar muito mas é preciso mostrar um detalhe importante nessa história toda foi em meados de 2017 eu fui chamado para uma reunião no seu gabinete no gabinete do doutor do deputado Roberto Andrade o senhor estava lá para tratarmos de um seminário sobre ferrovias e aí veio a sugestão nós discutimos conversamos falamos da importância do tema e da conveniência de que fosse constituída a força do legislativo mineiro em defesa de um modal dos mais importantes para o nosso Brasil que estava desconsiderado até então Minas Gerais quantos anos não falavam em ferrovia e nós na época afirmávamos que era muito importante que essa força legislativa se consolidasse em atos e ações permanentes e hoje eu quero me congratular consigo e com o deputado Roberto Andrade de ver o êxito disso poucos aqui sabem que essa comissão ela se reuniu praticamente toda semana o ano passado gerou esse relatório importantíssimo que está sendo distribuído não é e isso tem um significado que transcende os limites de Minas Gerais porque a malha ferroviária está sediada em Minas que ainda é a maior em segmentos não é ela não diz respeito apenas a Minas Gerais ela tem um significado para o nosso Brasil porque Minas a posição de Minas qual é não é é uma posição privilegiada e muito responsável porque tudo passa por aqui cargas e pessoas de norte a sul de leste a oeste viu e é claro que não estaríamos aqui agora presidente João Leite e na sua pessoa aproveito respeitosamente para cumprimentar os demais deputados aqui a amizade que disse o deputado Raul Belen conheci a cidade dele várias vezes lá estivemos andamos de trem num carro de linha cedido pela FCA para conhecer aquela região maravilhosa e ali nós temos algo que precisamos viu professor Paulo Rezende e Ramon Vitor precisamos partir para resgatar que é o nosso batalhão Mauá que foi criado para cuidar das nossas ferrovias e por culpa infelizmente do próprio governo federal foi abandonado e hoje se dedica a implantar meios fios fazer terraplenagem não é isso deputado então mestre Paulo Henrique mestre Ramon e permitam viu secretário Marco Aurélio Mônica Ivânia que eu respeitosamente cumprimento também em nome da sociedade mineira de dinheiro tem aqui do meu lado um suporte da engenharia mineira que é o Massarala viu eu quero com meu respeito que os conheço já há algum tempo cumprimentá-los e parabenizar o secretário Marco Aurélio pelo destino certo que está dando ao trazê-los a essa reunião não é mostrando do que a fundação Dom Cabral é capaz ok ouvi-los hoje o Ramon não quis falar não sei porquê não é não quer não quer estressar mas ouvi-los se eu já os ouvi bastante é sempre salutar e como engenheiro posso assegurar que aprende-se muito no dia a dia e isso reforça mais ainda viu deputado João Leite e secretário Marco Aurélio a preocupação que a sociedade mineira de engenheiros tem com esse projeto do modal ferroviário nós temos 5.216 quilômetros de ferrovia dentro de Minas Gerais 150 quilômetros mais ou menos na região de Varginha que não foram concedidos a ferrovia tem história a ferrovia tem cultura aqui nós temos dois amigos de perto que fazem parte de um grupo que eu chamo sem nenhuma ironia mas num comentário salutar de os sete cavaleiros do apocalipse que são os sete representantes de organizações não governamentais que há muitos anos alguns deles eu já conheço há muitos anos batalham ardorosamente não é deputado João Leite pelo resgate da razão de ser das ferrovias para o nosso Brasil eles estão aí sempre presentes dois estão aqui hoje um teve que sair mais cedo e isso também é muito importante porque nós não podemos viu professor Paulo nós não podemos esquecer de que falar em ferrovia é falar em história é falar em patrimônio a ser resgatado recuperado não é com novas conquistas é falar em transporte de passageiro que faz parte dessa história eu vi nos gráficos muito claro muito bem elaborados e que dão uma força muito grande no estabelecimento das diretrizes da metodologia do trabalho mas usa ali ainda de uma expressão de janelas é preciso que nós mineiros principalmente deixemos o nosso acanhamento de lado e saibamos pedir aquilo que é justo para Minas e para o Brasil considerando o nosso Minas Gerais e esse nome janela vem infelizmente e erroneamente colocado nos contratos de concessão em vigor ainda com as nossas concessionárias ferroviárias daí terem se acabado os trens de passageiros correto vamos passar uma borracha nessa expressão janela e trabalharmos com uma consciência de técnicos como são vocês conhecendo em primeiro lugar pormenorizadamente quilômetro por quilômetro o que é a malha ferroviária hoje porque nem as próprias concessionárias conhecem todos os detalhes delas houve desmandos abandonos houve uma série de infelizmente de danos que só trouxeram prejuízos para o nosso desenvolvimento de um modo geral então veja bem sem procurar me estender viu secretário e deputado João Leite professor e mestre Paulo Rezende Ramon quando a sociedade mineira de engenheiros há quatro anos se dispôs a participar desse processo e ao longo desses quatro anos com os conhecimentos o amadurecimento da engenharia praticada pelos colegas eu costumo dizer a eles que eu na comissão de transportes vi o deputado e secretário eu sou apenas um mero articulador e coordenador de grandes cabeças e inteligências da engenharia mineira e brasileira que deram provas disso ao trabalharem nesses quatro anos em estudos avançados em detalhamento em procurando conhecer junto as concessionárias uma por uma escritório por escritório aquilo que tinha significado realmente para a recuperação da nossa malha ferroviária como componente modal da maior importância para o nosso desenvolvimento social e econômico não é não podemos esquecer disso nunca viu quando falei batalhão Mauá nós não podemos por exemplo pensar em dar uma dinâmica nova a nossa ao nosso transporte ferroviário seja para carga seja para passageiros se nós não pensarmos por exemplo em imediatamente trabalharmos num processo de geração de nova de uma formação de novas gerações de técnicos e engenheiros ferroviários há uma carência enorme hoje o que as nossas concessionárias tem que fazer fazer um processo de reciclagem de engenheiros e de técnicos para que eles possam dar conta dos problemas atuais que estão acontecendo na nossa malha ferroviária então quando se pensa em um programa de minas de volta aos trilhos que é esse que se apresentou ao secretário no dia 30 de julho entregamos a eles em mãos e deputado João Leite não não entregamos em mãos oficialmente ainda esse exemplar do programa porque aguardarmos a sua visita honrosa para nós da SME que vai ocorrer agora no dia 12 eu aproveito um minuto de interrupção na fala só para estender esse convite a todos os presentes 12 de novembro à noite a SME vai sentir-se honrada em receber a comissão parlamentar pró-ferrovias todos são convidados não é e nesse dia secretário para valorizar a reunião a audiência pública nós estamos trazendo viu secretário Marco Auleri eu já tentei e vou marcar certamente uma reunião com a Mônica para falar que nós estamos trazendo o presidente da Confederação Nacional do Transporte que é mineiro o Vander Francisco Costa primeira vez deputado que se consegue trazer um presidente do CNT para falar em Minas Gerais mas não é a primeira vez que o CNT tem um mineiro à sua frente não você sabe disso viu e o que é que ele vai falar tem muito a ver com esse nosso trabalho aqui de hoje com essa discussão que virá pela frente o tema que oferecemos a ele secretário as reformas governamentais e a intermodalidade de outros transportes na visão da CNT é do momento interessa a todos não é então o objetivo é fortalecer a presença de Minas nesse processo vamos começar a seis e meia o deputado João Leite que começa a presidir daí pra frente é por conta dele de forma que o deputado agradecendo a oportunidade que me deu e essa sua invenção de que eu sou líder aí no processo não, não sou não agradeço mas eu quero reforçar ao secretário Marco Aurélio viu a disposição da SME quando esteve consigo no seu gabinete entregando a proposta do programa Minas de Volta aos trilhos que é mais do que um programa é um plano que dá uma chance de se replanejar a malha ferroviária em Minas com todas essas considerações de formação de mão de obra de recuperação de expertise e assim por diante reforçamos essa oferta e confessamos que estamos aguardando o chamado pra isso ok deputado muito obrigado viu obrigado pela forma de me ouvirem atentamente muito obrigado com a palavra o professor Antônio Augusto Moreira de Faria conselheiro da ONGTREM boa noite a todos e todas rapidamente duas observações tentando contribuir primeiramente para os critérios técnicos no estudo segundo para a relação entre os critérios técnicos e as políticas públicas que estão relacionadas como foi dito aí várias vezes esse plano estratégico ferroviário é algo para Minas Gerais apresentar o governo federal negociar etc etc muito bem isso o que se coloca atualmente e se coloca de maneira às vezes muito perigosa a comissão pró-ferrovia já tratou disso extensamente é a renovação antecipada dos contratos das concessionárias contratos que já foram com metas e tudo mal estabelecidas como ficou claro em algumas das exposições um exemplo para o deputado Tadeu o caso de Montes Claros a ferrovia centro-atlântica que é da Vale aliás essas três ferrovias que foram mencionadas são da Vale as três e cada uma delas com uma citação jurídica diferente Vitória Minas é uma MMS é outra FCA Velho é outra mas há poucos anos atrás a FCA queria simplesmente abandonar o trecho entre Corinto de Corinto até Salvador e Propriá deixando de fora Montes Claros já na Umba aquilo tudo bom então por outro lado as metas que foram estabelecidas na privatização ferroviária do final dos anos 90 eram todas metas quantitativas em termos de peso e aí que vem minha ponderação em termos de critério para os estudos do plano ferroviário uma coisa vamos pensar junto aqui o que é mais valioso o que é que tem mais valor agregado cria mais emprego gira mais riqueza um trem com mil toneladas de minério de ferro ou com mil toneladas de aço ou com mil toneladas de produtos alimentícios o minério de ferro é terra que evidentemente tem muito valor posterior mas o fundamental aí é a gente pensar não apenas no TU no TKU mas no valor multiplicado por U seja real por quilômetro seja dólar euro qualquer cesta de moedas por quilômetro isso precisa ser levado em conta no transporte de carga porque isso muda muito o quadro sem prejudicar o transporte das grandes cargas porém muito de valor agregado muito baixo e isso muda o quadro por exemplo para Araguari não apenas Araguari mas todo o triângulo mineiro que hoje está se tornando centro logístico do Brasil aquela região que vai aí de Ribeirão Preto até Brasília de Partos de Minas até Ituiutaba aquilo ali tem hoje um poder logístico imenso mas então com o critério valor por quilômetro agregado nada contra não se trata de acabar com tunelada por quilômetro mas de acrescentar o real o dólar seja o que por quilômetro porque isso valoriza por exemplo o transporte da carga geral não apenas a banana de Janaúba mas os medicamentos de Montes Claros os produtos alimentícios de Araguari e de boa parte de Minas Gerais então isso é algo que tem que ser pensado ferrovia é para transportar passageiros sim e foi um ponto muito positivo aí logo no início da exposição do professor Paulo a consideração dos passageiros e aí uma sugestão para a Assembleia Legislativa nessa renovação antecipada dos contratos tem que haver meta para transporte de passageiros sim o engenheiro Coutinho está certo o transporte passageiro não pode ser um quarto de despejo que fica lá no fundo sabe-se lá onde em que condições não tem que haver meta entre as prioridades meta para transporte passageiro e isso não está havendo com poucos meses do novo governo federal já foi feita a primeira renovação antecipada de concessões da Rumo Logístico um trecho de São Paulo e foi nos termos antigos não há uma só meta de transporte passageiro continuar sendo a meta de tonelada por quilômetro então aí algo para os senhores deputados pensarem e dentro dessa questão de transportar com valor agregado transportar tudo e aí complementando algo que foi dito algumas vezes tanto pelo secretário Barcelos quanto pelo professor Paulo é o seguinte além da questão dos portos a gente obviamente tem que pensar no mercado interno e aí tem algo que não apareceu nos mapas mas evidentemente deve aparecer na pesquisa de origem e destino essa coisa toda nós temos olha no Brasil quem não entrar na ferrovia norte-sul vai ficar ultrapassado esse já é o presente e pode ser o futuro do Brasil ferrovia norte-sul que pode passar por Minas Gerais pouca gente sabe que esse trecho da ferrovia norte-sul que foi inaugurado lá do Maranhão até Anápolis em Goiás ele pode ser conectado com o Tronco Sul que liga Brasília até Porto Alegre passando por todo o Triângulo Mineiro São Paulo Paraná Santa Catarina o Tronco Sul quando foi construído e o Batalhão Mauá participou disso assim como o Batalhão Ferroviário de Lages o Tronco Sul de Brasília até Porto Alegre era todo gabaritado para Bitola Larga também os túneis pontes viadutos tudo isso a plataforma leito tudo foi construído para receber o terceiro trilho Bitola Larga que você poderia circular tanto o trem de Bitola Estreita quanto de Bitola Larga como acontece aqui na região metropolitana de Belo Horizonte como acontece em São Paulo entre Campinas e o Porto de Santos então é colocar isso vai passar pelo Triângulo Mineiro então isso tem é uma das coisas que tem que ser pensadas o Triângulo Mineiro e não é só e aí vai se poder transportar cargas não apenas a captação de cargas do próprio Triângulo Mineiro mas de tudo aquilo que de uma maneira ou outra gravita em torno do Triângulo não apenas para exportação para exportação sim vai aumentar muito mas também para o mercado carga para o sul do Brasil carga para a região norte por que não tudo isso e é uma linha que já existe o custo disso é baixíssimo comparado com novas e grandes obras então são essas coisas que eu queria primeiramente apresentar sugerir aí a proposta do plano obrigado muito obrigado professor vamos ouvir o Charles Tomarques Moreira gerente de planejamento metropolitano da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte hoje a doutora Mila Batista lança um livro não é mesmo não não está presente eu falei que tudo bem eu estava liberada mas eu quero um autografado por favor Charles boa tarde a todos só um momento o secretário Marco Aurélio fará um comentário o microfone por favor secretário só um momento Charles por favor me perdoe mas é só fazer um comentário achei muito percociente muito alvistareira a manifestação do professor Antônio Augusto só para deixar um ponto claro aqui o PF ele vai muito além do que o que seria o nosso pivô de negociação com o governo federal ele é um plano estratégico de Minas Gerais é claro ele vai ser utilizado como um guia para que nós consigamos ter muito mais poder de convencimento junto ao governo federal para nos valermos das parcelas provenientes das outorgas mas ele é um plano que se autonomiza ele não vai se exaurir apenas nessa janela me perdoe usar a expressão janela mas de toda maneira o que nós queremos aqui é perenizar a política pública perenizar a política pública os desenhos como o professor Paulo colocava aqui para até 2035 então o plano ele é muito mais abrangente muito mais amplo e falava aqui com o deputado João Leite há projetos inclusive que podem ser considerados ou construídos dentro da nossa alçada dentro da nossa jurisdição independentemente de pleitear ou depender da doença do governo federal então esse é o esclarecimento que eu queria fazer e aproveitando o ensejo já que o deputado João Leite me cedeu rapidamente a palavra registrar ao doutor Coutinho que sim a sociedade de Minas Gerais terá a participação nós contamos com isso inclusive o relatório que eu tive a oportunidade de antemão ter acesso será disponibilizado e vai guiar exemplo do trabalho feito pelo relatório da comissão extraordinária será utilizado como um dos faróis uma das inspirações para aquilo que se desenvolverá a partir do que nós acabávamos de ver aqui obrigado doutora Vânia quer fazer uma observação também Charleston segura aí é só para falar que a ferrovia norte-sul ela o tramo sul ela vai cortar três municípios mineiros lá no triângulo que é Santa Vitória União de Minas e Turama então a norte-sul tão logo o tramo sul começa a ser operado pela Rumo nós vamos ter uma quarta concessionária aqui passando por Minas Gerais e complementando a fala do secretário os estudos da sociedade mineira já foi passado para a fundação Dom Cabral já está já está em poder na fundação Dom Cabral é Coutinho claro a vontade só Vânia é como diziam mais tempo atrás quando as maria-fumaças trafegavam a ferrovia norte-sul vai passar no triângulo mineiro sem deixar a fumaça é bem na beiradinha é então essa é uma preocupação viu secretário viu professor Paulo a norte-sul que já foi concedida a Rumo a NTF está aí não é ela daqui a cinco anos a Rumo passa a ter problemas de ter que negociar a sua integração com a Malha Sul e hoje o que está acontecendo as cargas que a Rumo vai levar na sequência da ferrovia norte-sul vão sacrificar mais ainda os já sacrificados portos de Santos e Paranaguá e qual que é a solução está na nossa proposta para utilizarmos bem secretário as negociações de outorgas que vem por aí não há que se falar veja nós vamos participar dessa discussão não há que se falarem em 4 bilhões não é coisa acima de 18 20 bilhões possível para nós construirmos vários projetos em Minas Gerais a recuperação do gargalo da Serra do Tigre é um deles a tendência que o ilustre deputado falou com toda a razão de nós levarmos a ferrovia o vales do Jequitinhon e do Mucuri para atendermos a uma demanda de produtividade ali existente que não foi atendida por um circo vicioso não produzem porque não tem transporte não transportam porque não tem produto correto? então está lá uma malha projetada e não é projeto de agora Paulo é um projeto que o Estado nós levamos ao Paulo Henrique Paulo César quando ele era ministro dos transportes com o seu diretor do BER o Fabrício eu fui com ele entregar uma proposta de Minas para essa região grande norte de Minas e assim vai o tema é profícuo é grandioso merece realmente um estudo profundo conhecer a malha fazer estudos de viabilidade técnica econômica social ambiental e jurídico legal bem sem isso muito obrigado vou garantir a palavra da região metropolitana agora por favor Charleston bom imagina quero aqui também dar os parabéns ao deputado pelo trabalho e para toda a comissão e dizer que a agência metropolitana está muito empenhada em contribuir para os trabalhos junto com a CEINFRA nessa segunda-feira a gente recebeu o professor Ramon lá e passou algumas centenas de arquivos para ele se divertir no fim de semana e também temos a matriz origem e destino de cargas que está sendo feita pela agência e pela CEINFRA num convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda que é muito rica em informações detalhadas do fluxo de cargas de todos os modos de transporte que nós vamos também colocar à disposição do trabalho mais uma vez parabéns e o projeto TREM todos os trabalhos que foram feitos no projeto TREM com a participação de muitos atores que estão aqui foram todos disponibilizados para a Fundação Dom Cabral Muito bem agora nós temos o engenheiro Elzo Jorge Nassarala da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros desde o início nos acompanhando aqui não é mesmo? Muito bem engenheiro tem a palavra Obrigado Então boa noite deputado João Leite eu cumprimento cumprimentando todos os deputados todos os presentes aqui eu sou planejador então eu falo que no nosso país falta planejamento há tempos atrás o tempo passa depressa 30 anos atrás o DR de Minas tinha lá uma série de moças de mocinhas engenheiras e elas estavam preparando um trabalho onde elas mostraram além de conhecimento mostrar patriotismo então elas fizeram um mapa de Minas Gerais com as rodovias ferrovias mostrando a produção de leite e o caminho que o leite tomava fez isso com minério fez isso com soja fez isso com tudo um determinado dia nós fomos conhecer o trabalho delas e tivemos a alegria de ser recebido pelo secretário na época Darío Routier Duarte e falamos com Darío que aquele era um trabalho que iniciava o planejamento dos transportes em Minas Gerais e o Darío então tomou conhecimento daquilo fez uma reunião com aquelas moças e elas então apresentaram um trabalho e esse trabalho depois foi transportado para uma licitação onde foi feito o plano multimodal de transportes no governo Belli Garcia já tem 30 anos então esse trabalho foi feito partindo do trabalho dessas moças eu tive a alegria de comandar esse trabalho pela minha firma e infelizmente a coisa para porque o planejamento nosso não vai à frente então a gente hoje vê e há muito tempo que a gente acompanha o Coutinho até de vez em quando me dá vontade de parar de trabalhar porque eu já passei dos 80 mas eu não consigo ficar sozinho eu fico meio chateado com o Coutinho porque a reunião lá começa a 6h30 então era para acabar e dia do jogo do Fluminense eu fico até doente mas acontece então o seguinte que eu vivi uma época em que quando se instalou o governo militar e o Brasil descobriu que tinha um cara um dos caras mais inteligentes desse mundo que chamava-se Roberto Campos e ele então partiu para isso ele criou o J-POT que era o grupo executivo de entregação da política de transportes foram contratados estudos nos todos os estados de Minas exceto do Brasil exceto Amazonas e Pará porque eu não sei então foi feito um pequeno planejamento e esse planejamento foi seguido depois quando Eliseu Rezende entrou no governo na diretoria do DNR ele recontratou para atualização e a coisa morreu hoje a gente está aqui nós estamos aqui desde o início então a gente vê um deputado pede uma coisa deputado todo mundo tem razão nós temos que pedir mesmo eu até me considero rodoviário ferroviário apesar de eu trabalhar mais em rodovia porque eu sou de Santos Dumont e eu nasci porque uma noite apitou o trem lá meu pai e minha mãe conversaram eu nasci então isso cabe a ferrovia mas então é o seguinte nós trabalhamos nesse trabalho nesse material que o Coutinho entregou a gente tem visto eu interpretei esse volume fizemos até um documento agora que foi entregue para lá onde a gente diz da necessidade de fazer realmente um estudo e foi muito muito boa a ideia do secretário de contratar a fundação e o nosso querido Ramon aí porque quando o Ramon quer fazer ele faz mesmo hein gente nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá e o importante e o importante disso tudo ao secretário Marco Aurélio é que nós vamos ter realmente um programa que nós vamos então fazer frente aos paulistas porque aquilo tudo que foi mostrado ali foi trabalho dos paulistas quando nós éramos do Jeipote e a gente saiu fazendo esse planejamento aí pelo Brasil todo a gente levava um mapa desse e mostrava eu me lembro que os três estados do sul foram contratados com um pacote só e o estrangeiro que veio que era um dinamarquês ele mostrava tudo puxando para o porto do Rio Grande o porto de Paranaguá São Paulo eles puxaram para Santos nós o pessoal nós aqui tentamos levar coisa para para Vitória etc então eu acho que chegou a hora de corrigir algumas coisas e a coisa está em mãos muito boas que a fundação tem e com esse com essa super plataforma aí agora nós vamos adivinhar tudo o que vai acontecer então eu queria cumprimentar ao João Leite e a equipe da secretaria e dizer que nós reforçando o que o Coutinho falou nós estamos à disposição qualquer coisa que for necessário estamos aí e não vamos esquecer que nós botamos no nosso programa a descoberta do porto de Assu gente é um porto maravilhoso que está lá julgado esperando que nós cheguemos com a nossa produção então eu agradeço viu muito obrigado o senhor me lembrou um pensador cristão quem não planeja planeja fracassar com a palavra Luciano Medrado diretor técnico do sindicato das empresas de transporte e cargas no estado de Minas Gerais boa tarde a todos cumprimento o deputado João Leite grande guerreiro na área na causa da ferrovia secretário Marco Aurélio quem chega recentemente a Minas Gerais mas com muito gás com a vantagem que não é engenheiro cuidando da área de infraestrutura essa é uma grande vantagem cumprimentar os demais meu conterrâneo Tadeu ali lá de Montes Claros não está mais presente mas eu vou manter a minha homenagem ao deputado pai Raul Belém que nos ajudou intensamente no processo político de privatização da SESITA igual eu liderava o deputado Raul Belém foi que nos deu mais apoio na privatização da SESITA e eu quero cumprimentar particularmente a CEINFRA e a NTF pela contratação da Fundação Dom Cabral isso nos dá um conforto técnico uma segurança técnica muito grande e obviamente como uma das dez maiores escolas de negócio do mundo esse projeto vem com a tintura forte de um modelo de negócio não estamos falando aqui de sonhos ferroviaristas nem de processos de transporte isoladamente então a minha grande tranquilidade eu quero me congratular com a CEINFRA e com a NTF pela contratação da Fundação o professor Paulo Rezende é a maior referência em logística que nós temos no Brasil se eu não estiver enganado foi o primeiro doutorado em logística que teve no Brasil e doutor Ramon Vitor César embora tenha sido presidente da BH Trânsito colocou uma ciclovia na porta do deputado João Leite isso é o mínimo isso é o mínimo do que ele fez mas isso é o mínimo que ele isso é o mínimo que ele fez porque você não sabe o que ele fez com o transporte de carga urbana isso um dia eu conto a primeira vez que vocês foram recebidos da BH Trânsito foi comigo verdade verdade ele está perdoado por ter ligado 220 cidades de Minas Gerais onde tinha ligação asfáltica ele está perdoado de todos os pecados dele não é mesmo tem muitas outras razões para perdoar o Ramon então eu a nossa esperança é que como produto intrínseco ou subproduto eu estou imaginando que nós vamos tirar dali a melhor localização para fazer a multimodalidade que nós vamos precisar das plataformas logísticas que o Ramon é um grande especialista em Minas Gerais se ninguém sabia eu estou informando tem um trabalho que ele fez grande com a Fundação João Pinheiro e com o PDMG não foi Ramon? e eu estou imaginando que como negócio como modelo de negócio o desenho e a configuração das plataformas vai ser absolutamente fundamental para multimodalidade se alguém estiver pensando o que eu estou fazendo aqui o que o transporte rodoviário de carga está fazendo aqui é bom que todo mundo saiba que o transporte rodoviário não é concorrente do transporte ferroviário nós temos uma disfunção no Brasil uma distorção em que a matriz de transporte do Brasil acabou carregando o rodoviário de cargas e que hoje é responsável por 62% da movimentação de cargas e é 100% responsável pelo abastecimento urbano esse não tem outra alternativa por mais que se pense no sistema ferroviário como modelo de negócio para multimodalidade funcionar precisa do transporte rodoviário é isso que nós queremos é isso que nós queremos nós não estamos interessados em transportar mil quilômetros com soja na carroceria muito menos com minério de ferro agora uma ponta faz sentido para você fazer a integração multipodal e por último nós temos hoje que nós nunca tivemos e é bom que se saiba eu já tive oportunidade de conversar com o secretário Marco Aurélio sobre isso nós temos hoje uma matriz de origem distinta de cargas em cima de nota fiscal manifesto de carga e conhecimento de carga então é um nível de representatividade que nenhuma pesquisa de campo consegue alcançar com nível de confiança absoluto no fluxo de carga em Minas Gerais e a fundação João Pinheiro tem a matriz de insumo produto então vai aí a minha primeira sugestão ao invés de nós raciocinarmos do modelo de negócio na movimentação de carga em Minas Gerais em produtos a gente raciocinar em cadeias produtivas que a gente pode jogar a OD de cargas em cima da matriz de insumo produto e enxergar todo o potencial de negócio da cadeia produtiva em Minas Gerais então eu quero finalizar trazendo primeiro essa confiança técnica que a gente tem na Fundação Dom Cabral e que venha carregado bastante carregado de um modelo de negócio ou seja que seja sempre avaliado o impacto econômico que isso vai causar e qual que é o potencial econômico que isso pode trazer e aí sim nós teremos um projeto imbatível porque não tem nenhum nem os projetos da RUM consegue chegar nesse nível que eu acho que na mão da Fundação Dom Cabral a gente vai chegar com muito mais facilidade agradeço mais uma vez a oportunidade obrigado professor professor Medrado nós temos que fazer um backup do professor Medrado para a gente guardar essa memória toda por favor professor Paulo César Paulo Tarso deixar o Ramon aqui nos representando eu tenho que sair agora com uma notícia boa onde nós teremos uma call com a PPI que quer adotar a nossa metodologia de impacto de projetos de infraestrutura para tentar finalmente a gente conquistar os Green Bonds que são talvez uma fonte importante que Minas Gerais vai poder usar de financiamento vocês estão envolvidos nisso então a gente espera contribuir então eu tenho que sair agora porque a PPI parece que não para eu não sei está igual o Tarcísio eles não dormem então eu queria pedir desculpa mas o Ramonzinho fica aqui então se alguém tiver alguma pancada maior o Ramon está aqui já acostumado muito obrigado só o Ramon podia ter feito as coisas que ele fez o que eu não aceito é que o Heleno era vereador e deixou isso aqui é o pior tem a palavra a deputada Celise gente pronto agora o Rio Doce está completo o coronel e a professora Celise tem a palavra agora o magnífico reitor da escola ferroviária de Lavras César Mori boa noite a todos eu vou dispensar alguma formalidade por causa do tempo também eu costumo dizer que eu quando comecei eu comecei sozinho fui chamado de maluco sonhador e hoje quando eu olho para o lado eu vejo que tem um monte de maluco não estou sozinho e isso me me deixa até numa certa zona de conforto e eu ouvi aqui muito falar em sonho em Minas Gerais patriotismo e e produtividade e etc etc mas a gente eu venho debatendo isso há muito tempo há mais de 10 anos que eu estou nessa luta estou nessa batalha e conhecemos o deputado João Leite que abraçou essa abraçou essa causa com grande propriedade e eu tive conhecimento de um antigo projeto que era um projeto militar inclusive que foi desviado ele foi alterado depois no caminho em vez de ir para onde ele tinha que ir ele foi para o Rio de Janeiro que é a Ferrovia do Aço a Ferrovia do Aço ela tinha a meta era chegar em São Paulo em Mogi das Cruzes mais ou menos por ali naquela região e fariam a ligação de Minas Gerais com o Porto e curiosamente depois ela alterar o percurso e ela foi desviada para o Rio de Janeiro para Angra dos Reis Angra dos Reis não é Volta Redonda Sepetiba e existe ainda essa possibilidade e eu já vi muita discussão sobre isso eu vi algumas pessoas eu tenho inclusive uma pessoa que é ligada a mim que fala nisso o tempo todo até chato fala nisso o tempo todo por quê? é uma ferrovia que tem ela é dupla ela pode ser ainda incorporado nela o terceiro trilho que ela pode fazer uma integração de São Paulo Minas ela ela chega ali no sul de Minas ali entre São João Del Rey e Lavras mais ou menos ela pode subir Tutinga Três Corações Varginha Ladeando não entrando mas beirando ali e vai sair lá em Mogi das Cruzes passando por Poço Alegre ali até Mogi das Cruzes numa distância muito menor do que se percorre hoje hoje a carga ela sai sai daqui ela vai até o Triângulo Mineiro desce vai lá em como é o nome ali da Campinas e desce para Santos é e desce para Santos são 800 quilômetros que a carga percorre 800 quilômetros que a carga percorre e nem tem passageiro também porque tem uma demanda de passageiro muito grande de Minas São Paulo e acontece que se esse investimento esse investimento desse traçado eu acho esse investimento ele importantíssimo isso é uma coisa que tem que ser discutido inclusive dentro desse plano estratégico até para Minas Gerais porque o que nós estamos querendo falar é da integração de Minas Gerais com o resto do país porque você vai entregar Minas Gerais com São Paulo com o norte do país com o sul do país também passando por Curitiba Paraná Santa Catarina e o Rio Grande do Sul eu acho isso importante e o Mercosul falar em um plano estratégico de recuperação da ferrovia sem um plano um plano de criação de um gargalo de um corredor de potencial para escoamento de carga e passageiros como acontece nos Estados Unidos na Europa em todo lugar não existe essa diferenciação não adianta acho que é importante que se leve em conta isso aproveitamento desse antigo projeto que era um projeto militar e que pode ser recuperado o próprio exército pode ajudar o ministro Tarcísio falou alguma coisa outro dia que me alegrou muito ele disse que agora o exército também vai participar de obras ferroviárias isso já é uma boa notícia já é uma boa notícia eu tenho acompanhado todas as declarações acompanhado tudo porque me interessa e nós ali especificamente estamos próximos de São Paulo porque existe uma outra demanda muito grande que era inclusive uma demanda do governo do estado na questão de turismo religioso que é o trem Romero que foi também extinto ele não existe mais e de Lavras até Cruzeiro existe o traçado em alguns lugares foram interrompidos existe linha ainda ela interrompe em Três Corações falta linha até Soledade depois já começaram a recompor algumas e a gente andou conversando com a BPF e a gente tinha condições de operar isso novamente em parceria sem muito blá 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 sem muita muita burocracia e voltar com esse trem Romero porque é um trem turístico é um trem de potencial são mais de 7 milhões de pessoas que frequentam a Parecida do Norte todo ano e que passam ali por Lavras Três Corações etc etc são mais de 3 milhões de pessoas que vão para lá em Romarias e eles iam de trem muitos iam de trem e isso é algo que a gente precisa fortalecer e a gente precisa de voltar a discutir isso também eu acho isso muito importante porque nós inclusive nós vamos operar um trem turístico mas também queremos a short line nós fomos os primeiros a começar a discutir essa questão da short line e quando nós conversamos com a FCA sobre isso não há necessidade de se abrir uma concessão para fazer uma short line funcionar a própria concessionária ela pode contratar ou uma entidade ou uma empresa alguém de interesse para operar um trecho que ela não quer que ela acha que não tem lucratividade para ela a empresa vai operar aquilo ela vai operar a carga que ela tiver interesse e tem como e tem gente interessada nisso carrega boi, papagaio, galinha, periquito não importa peixinho de aquário qualquer coisa você trafega aquilo ali entrega para a concessionária em um determinado ponto e dali ela leva ela não tem trabalho nenhum ela só vai pegar aquilo e veicular ela vai te cobrar isso e vai veicular isso até determinado local é mais ou menos assim que pode funcionar uma short line mais rapidamente eficiente e sem muito blá 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 isso é algo a se pensar também a ser negociado e a importância desses pequenos trens dessas short lines seja para turismo ou para carga ou vice-versa ou até misto é muito grande para os municípios porque os municípios mineiros como a gente falou nasceram na maioria não só em Minas mas no Brasil nasceram com a ferrovia a ferrovia ia passando ia criando as pessoas iam montando ali as casinhas daqui a pouco tinha uma estação daqui a pouco tinha uma igreja aí pronto acabou depois que botou a igreja lá o cemitério acabou já era uma cidade mas era assim que acontecia e depois da extinção da rede ferroviária da queda de todo esse transporte ferroviário dessa lástima muitas cidades se perderam foram abandonadas tem cidade hoje que é quase cidade fantasma cidades que tinham mais de 10 mil habitantes em 1800 e pouco em 1900 e um bocadinho hoje tem duas 3 mil 4 mil pessoas vivendo na cidade que existe é uma lástima por quê? porque era o trem que fazia isso o trem trazia o desenvolvimento e as pessoas e criava emprego gerava emprego e todo mundo trabalhava em função daquilo era uma coisa fenomenal como é na Europa como nos Estados Unidos o trem ele traz desenvolvimento agora falando sobre o transporte você pode hoje carregar um caminhão em cima do trem o cara deixa lá o caminhão leva para uma grande distância lá ele continua a viagem para pequenas distâncias sem sobrecarregar o motorista que vai carregar lá mil quilômetros 2 mil quilômetros 3 mil quilômetros de caminhão isso é um absurdo e isso tem que ser pensado e não só em portos mas em portos secos tem muitas regiões como a nossa lá que pode ser beneficiada com um porto seco a carga pesada chega em um determinado local e dali depois ela é escoada para dentro das cidades com caminhões menores até para facilitar a questão de distribuição e não incomodar as cidades com os caminhões enormes tudo isso vem a contribuir contribuir eu acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui é importante e essa comissão pegando carona aqui com meu querido aqui essa comissão eu acho que ela tem uma importância muito grande e ela tem que deixar de ser extraordinária para ser permanente isso é uma coisa muito importante porque ela tem um papel muito grande de hoje nesse plano estratégico e no desenvolvimento da própria ferrovia de Minas Gerais muito obrigado César lembrar César Mori ele assumiu toda a estrutura que a rede ferroviária mas estava com a VLI em Lavras onde ele tem uma escola onde tem algumas locomotivas e uma parceria com a Universidade Federal e uma parceria com o Rio de Janeiro com o professor Robert Williams para treinamento e capacitação de pessoas para manutenção ferroviária um trabalho espetacular além da linha de Lavras a Carmo da Cachoeira e Três Corações ele já está com o vagão já tem uma litorina para operar esse trecho outro dia secretário e eu queria falar tanto com a Mônica quanto com a Vânia também outro dia ele trouxe uma demanda que é a recuperação do telhado da estação Costa Pinto ou da Farias não Farias e eu conversei então com o presidente do IEF e conversei ontem com o secretário Germano a secretaria de Meio Ambiente quer entrar nessa questão no caso do César Mori é interessante que o César Mori ele tem uma parceria com a secretaria de administração prisional os presos tem feito toda a restauração a restauração das oficinas que ficaram lá e são os presos também que vão restaurar o telhado da estação de Farias uma estação importante mas eu estou lembrando isso até para a estrutura da secretaria de infraestrutura tratar essa questão com a secretaria com a SEMAD com a secretaria de Meio Ambiente porque toda essa madeira que é ela é tomada não é de crimes ambientais elas podem ser utilizadas nas estruturas nas estruturas das estações que devem ser recuperadas eu passo a palavra agora com a boca assim cheia para a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais doutora Vânia Cardoso aproxima esse microfone aí doutora Vânia eu só quero agradecer dizer que acabei de chegar na CEINFRA a superintendência de transporte ferroviário acabou de ser criada e o governo de Minas Gerais acordou para a questão ferroviária do nosso Estado então a questão que até então só tramitava no âmbito federal agora o Estado de Minas Gerais vai estar representado e vai estar participando das discussões espero poder acrescentar espero poder somar a equipe muito competente do doutor Marco Aurélio doutora Mônica e conto com todos vocês para a gente seguir com esse trabalho tá obrigada obrigada deputado obrigado doutora Vânia vamos passar a palavra agora e também uma alegria para nós porque na reforma administrativa foi dada a subsecretaria de transporte e mobilidade da secretaria de infraestrutura e mobilidade além da regulação rodoviária a regulação ferroviária então a gente gosta de chamar né César Mória a doutora Mônica de secretária ferroviária de Minas Gerais não é? é os ferrochatos estão aí prontos e agora nós estamos no pé da doutora Mônica porque ela que vai fazer a regulação viu César Mória ela que vai fazer a regulação como está dentro do Estado de Minas Gerais ela faz a regulação de Lavras a Carmo da Cachoeira a Três Corações nós não temos que ficar esperando a NTT mais a Bemos secretária agora muito obrigado pela presença doutora Mônica tenha a palavra por favor boa tarde a todos eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade da casa de nos ceder esse espaço para que a gente traga desde o início e busque a contribuição de todos vocês que tiveram principalmente a comissão para ferrovias que tem tido um papel relevantíssimo para trazer de volta essa pauta muito importante para o Estado para o governo na verdade minha responsabilidade agora é muito grande e eu acho que a inclusão da superintendência de ferrovias no âmbito da subsecretaria de transporte e mobilidade é representativa da importância que esse modal tem dentro de toda a estrutura para a mobilidade dentro do Estado de Minas Gerais e para a nossa conexão com todo o país eu acho assim que do que se respeita ao trabalho o secretário ele já falou o que tinha de mais importante junto com a NTF e com a Fundação Dom Cabral a gente teve oportunidade mais uma vez ouvir a contribuição das pessoas que tem a maior expertise nessa área e que a gente espera que a gente possa receber a contribuição de vocês ao longo de todo o projeto e hoje eu fico mais tranquila de ter uma superintendente com tamanha qualificação e que vai dar todo o subsídio necessário para que a gente possa cumprir essa missão tão importante e colocar Minas Gerais nos trilhos novamente muito obrigado doutora Mônica e põe doutora Vânia no caminho próxima vez nós queremos ir lá na ponta do triângulo vendo onde é que vai passar a Norte Sul libera e Turama carneirinhos lá no bico mesmo então a gente brinca um pouco mas é um momento histórico para nós eles vão dizer isso é um momento histórico termos uma estrutura administrativa ferroviária em Minas Gerais não existia pensar que nós não tínhamos apesar de ser chamado o estado do trem nós não tínhamos uma estrutura esses deputados a deputada Celise aqui presente nós votamos na reforma administrativa então nós temos uma estrutura hoje e para o bem ou para o mal uma expectativa muito grande no seu trabalho doutora Mônica não é? e no trabalho da doutora Vânia qual que é a expectativa deles? de vocês estarem na ponta de ir ajudar o conhecimento que vocês têm vai nos ajudar muito e de Minas Gerais não depender em tudo do governo federal de a regulação bom quem tem direito a regulação é a sua secretária sua subsecretaria não é? então essa é uma expectativa muito forte nossa antes de termos as considerações finais do secretário Marco Aurélio eu indago essa sofredora deputada Celise que vem lá da região de governador Valadares junto com o coronel Sandro e como não tem como é que é? dois pais de trem ela tem que vir por essa estrada eu estava dizendo que eu gastei os 200 quilômetros de Patinga no domingo eu fui passei sábado e domingo em Patinga eu saí duas da tarde de Patinga eu cheguei oito da noite em Belo Horizonte e mesmo assim porque eu passei pelos desvios do Ramon que o Ramon criou eu fui para Tacuaraçu de Minas naquele desvio que você criou e saí em Santa Luzia porque quando eu usei outro desvio também da MG 120 eu entrei em Nova Era passei Itabira e saí no quilômetro 66 quando eu entrei estava parado do quilômetro 66 a entrada do trevo de Itabira até Belo Horizonte era uma fila aí entrei para Tacuaraçu de Minas me salvou um pouco mas o sofrimento da deputada Celise e do coronel Sanda de não ter o trem noturno da Vale porque eles poderiam pegar o trem noturno e se negam a pagar 2,500 secretários numa passagem aérea de Belo Horizonte a Valadares não acham que o contribuinte tem que bancar um preço desse e estão o tempo todo nessa estrada se você acha ruim a 381 você não sabe a 381 Sul você não sabe o que é 381 Norte deputada Celise tem a palavra eu quero cumprimentar a todos agradecer agradecer muito o deputado João Leite por esse trabalho das comissões para ferrovias porque é de uma importância imensa para a gente viu secretário como o senhor disse eu cresci imagino que o Santo também na beirada da linha não tinha outra coisa crescemos na beirada da linha a minha região é toda cortada pela Vitória Minas ela passa ali e nós aprendemos a andar de trem mesmo a viajar de trem era o nosso meio de transporte que hoje a Vale não cumpre mais esse papel social como cumpria antes nós não temos o trem noturno que seria exatamente a nossa forma de poupar o tempo de trabalho quer dizer no horário que não estaríamos mesmo trabalhando estaríamos no percurso correríamos um risco muito menor do que o risco que a gente corre na 381 na rodovia da morte que a gente vai duas, três vezes por semana vai e volta porque tem que ir não tem outro jeito e como o deputado João Leite falou a gente não tem coragem de pagar o preço que é uma passagem de avião daqui para o governador Valadares é impagável na verdade impagável mas eu tive uma notícia boa na reunião com o secretário que ele me disse deputado João Leite que tem o programa da duplicação do horário do nosso trem aí eu já estou imaginando é o meu trem noturno e aí nossa vida está resolvida nossa vida está resolvida porque estaremos passaremos aí durante a noite enquanto a gente não estaria trabalhando realmente vamos de manhã cedinho nós estamos lá na região prontos para enfrentar o trabalho descansados porque é uma viagem tranquila seria ótimo e claro todo esse trabalho da comissão pró-ferrovia a importância que isso tem falando ainda de uma forma porque não que não seja sério esse nosso problema do transporte é muito sério mas a questão econômica para Minas Gerais a importância que isso tem e o trabalho que essa comissão vem fazendo vem colocando essa questão e vem lutando para que a gente não perca espaço economicamente falando com relação às ferrovias que é o forte de Minas e eu acho que a gente precisa ter na nossa região por exemplo um absurdo que a gente queixa muito é porque a Vale não transporta outro tipo de carga ela não permite o transporte de cargas leves então a nossa produção nem o escoamento da nossa produção não é possível via férrea que é um custo muito menor que facilitaria muito nós somos uma região profundamente agropecuária nós não temos desenvolvimento industrial nenhum então a nossa dependência é muito grande então o escoamento da produção tudo isso nesse contexto dessa comissão tem uma importância muito grande para a nossa região a gente precisa realmente voltar a desenvolver e tem que ser em torno da ferrovia porque nós não temos outro recurso não temos outra forma é a nossa esperança viu essa comissão aqui brilhantemente presidida pelo deputado João Leite que tem feito um trabalho excepcional tem sido a nossa esperança viu secretário e nós contamos com a secretaria viu muito obrigado deputado Celise pelas palavras sempre tão carinhosas imagino que seu pai aquele querido deputado do povo de Minas Gerais José Laviola fazia campanha mais fácil no treino o tempo todo e deixou a base dele para você com mais dificuldade porque tem que ser mesmo rodando o tempo todo eu queria agradecer muito essa reunião ela é um um sonho para nós mesmo eu estava aqui pensando César Mori e os nossos professores Coutinho Faria Massara estava pensando aqui Medrado estava pensando no cenário que tínhamos antes aqui 2017 2018 uma pressão imensa uma pressa para fazer antecipação da renovação da concessão ferroviária o governo do estado totalmente distante da questão nós tivemos em quase dois anos a presença do secretário de infraestrutura do estado não era esse o nome da secretaria uma vez nessa comissão rapidamente e não e não quis ficar mais então nós temos aqui imagine um secretário até 7 e 10 da noite e com toda atenção temos um staff uma estrutura ferroviária em Minas Gerais agora e o secretário dando toda a força a subsecretária também a superintendente trabalhando o tempo todo tratando discutindo com a agência metropolitana alimentando o plano nós temos o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais a NTF entra com patrocínio para termos um plano de estratégia no estado de Minas Gerais leve a toda associação o reconhecimento da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais agora fala em nome do presidente Agostinho Patrus que pessoalmente tratou disso tudo com o secretário Marco Aurélio Barcelos foi no momento exato o presidente já estava sem paciência e o secretário Marco Aurélio com com a diplomacia dele com a experiência tratou com o presidente um presidente nervoso naquele momento e conseguiu construir tudo isso então agora nós estamos com outro cenário nós temos uma estrutura administrativa ferroviária no estado nós temos uma uma fundação como a Dom Cabral que nos enche de orgulho trabalhando para estruturar Minas Gerais planejar Minas Gerais é uma satisfação muito grande para mim eu queria agradecer ao secretário Marco Aurélio Barcelos reconhecer esse papel que ele vem desempenhando de vanguarda mesmo no estado de Minas Gerais e de um relacionamento próximo com o parlamento mineiro o secretário sentado aqui ouviu o anseio do norte de Minas ouviu o anseio do leste de Minas ouviu o anseio do triângulo mineiro ouviu o anseio na votação dos requerimentos da zona da mata mineira é algo assim impressionante quando se aproxima do parlamento se aproxima das entidades senta para ouvir como ele fez aqui democraticamente não tem dúvida de que nós temos que reconhecer o papel democrático do secretário e quero dizer aqui para ele da minha satisfação e do meu apoio ao seu trabalho do apoio ao trabalho da Mônica da Vânia pois não César Mori eu acho importante o que você falou pelo seguinte nós sempre tivemos o desejo de participar de mostrar às vezes o caminho porque a gente sempre foi deixado de lado e na maioria das vezes a gente sabe o que fala então eu acho muito importante o que está acontecendo agora quando a gente é ouvido também porque a contribuição ela é grande eu acho que quando a gente ouve a gente aprende mais então é importante isso eu acho que isso vai engrandecer muito o estado com um projeto maravilhoso que eu acho que vai tornar Minas Gerais de novo o centro das atenções do país isso é muito importante muito obrigado César Mori então com essas considerações e repetindo secretário a secretaria tem o meu apoio tem o apoio da deputada do deputado tem o apoio dessa comissão no trabalho que está realizando eu passo a palavra para que o secretário faça suas considerações finais deputado João Leite só tenho a agradecer pela oportunidade de ter estado aqui nesta tarde na comissão mais uma vez a Assembleia Legislativa de Minas Gerais agradecer a presença de todos as contribuições que já conseguimos obter aqui eu nutro grandes expectativas em relação não vou dizer que é o trabalho da Fundação Dom Cabral o trabalho da NTF mas é o trabalho que o time que já está aqui escalado que nós vamos fazer então nós temos um recrutamento dos soldados uma escalação originária aqui do nosso time e eu acho que nós temos a partir de então duas importantes missões primeira ampliar o número de participantes nós vamos recrutar mais soldados escalar mais centroavantes escalar mais meio de campo escalar mais goleiros e o segundo item é nos coordenarmos para rompermos nos coordenarmos para avançarmos da minha parte o que eu posso dizer é estarei pessoalmente empenhado nessa agenda não vou medir esforços para que a gente consiga avançar do outro lado do Rubicão se nos faltava a coordenação entre todas as entidades ela agora está materializada ela agora está sedimentada e portanto o que nós precisamos daqui em diante é aprimorarmos ainda mais o nosso discurso técnico para percolarmos a política ferroviária dentro dos anseios de todos os cidadãos dos nossos parlamentares dos gestores das outras unidades da federação claro em especial o governo federal mas sobretudo essa é uma política pública que veio e ela precisa ficar independentemente de quem esteja à frente da secretaria X Y Z essa tem de ser uma política do cidadão mineiro e o cidadão mineiro precisa acreditar que nós conseguiremos produzir resultados então lançamos hoje mais uma semente porque o que já vinha sendo realizado por esta comissão sobre liderança do deputado João Leite por todas as entidades que estão aqui organizadas já representa um esforço hercúleo eu queria parabenizá-los mais uma vez por toda a energia dedicada o esforço que todos os senhores fizeram não será em vão todos têm o nosso compromisso meu da Mônica da Vânia do Poder Executivo do Governador Zema muito obrigado mais uma vez pela oportunidade sigamos adiante muito obrigado secretário está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 9h30 com a finalidade de debater a criação de um trem turístico entre Divinópolis e Bom Sucesso e às 14h15 com a finalidade de debater a extensão da ferrovia conhecida como trem das águas ao município de Itaiandu eu queria agradecer também nossa consultoria até agora está aí o professor Humberto e o professor Felipe agradecer nosso assessor Márcio povo também aí do som das notas taquigráficas a comunicação da Assembleia Elisnativa muito obrigado Júlio ali com a TV Assembleia secretário pois não muito bem então queria convidar é aqui neste plenário Márcio amanhã às 9h30 plenário 4 queria convidar para essa reunião extraordinária que tratará do trem turístico entre Divinópolis e Bom Sucesso será que a Vânia conhece esse trecho Mônica e às 14h15 com a finalidade de debater a extensão da ferrovia conhecida como trem das águas ao município de Itaiandu determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos GILDES